Boa tarde a todas, a todos. Vamos dar início a essa audiência pública sobre um projeto de lei que determina que as escolas ensinem os alunos a decifrar as informações falsas de várias maneiras. Esse projeto de lei foi inspirado numa lei da Finlândia, muito boa, que está dando muito certo. A Finlândia é considerada internacionalmente um dos países que tem melhores sistemas de combate às notícias falsas, sobretudo entre os jovens. Então, nós nos inspiramos, o nosso projeto é de 2021, tem, portanto, um ano e meio, e esperamos votar ainda no primeiro semestre, até porque no Brasil isso virou um tema de fundamental importância. Nós queremos, antes de mais nada, agradecer a parceria com a revista Fórum, que está transmitindo ao vivo, também a Mídia Ninja, grande parceira, e a Carta Capital pela parceria na divulgação. Também queremos agradecer a Natália, que é assessora do Felipe Neto, por toda a parceria e ter ajudado a viabilizar isso. A Ingrid, que está aqui, que é a verdadeira organizadora disso tudo, e também quem sugeriu o projeto de lei, então, ela merece todos os nossos aplausos, é muito modesta a Ingrid, mas ela realmente é a grande organizadora disso tudo. Então, a Ingrid sugeriu, nós vamos, como nós temos os WhatsApps de todo mundo que está participando, professores, alunos, responsáveis do governo, Ministério da Justiça, o Felipe Neto, nosso grande comunicador e sempre participante, está também no Conselhão. Fernando Gabeira, meu companheiro de sempre, e que está há vários, alguns meses, pelo menos, ligadíssimo nesse tema, tem participado de debates, entrevistado pessoas, e vários outros que a gente vai mostrar aqui, representantes dos alunos, dos professores, dos diretores de escolas, da UFRJ, da UERD. Bom, então, a TV Alerj, queria agradecer também, está transmitindo ao vivo. Pessoal, então, olha, o debate é sobre o projeto de lei, mas a partir do projeto de lei, a gente vai discutir como combater as notícias falsas, as mensagens de ódio, de discriminação. Então, nós vamos... Outra coisa, a gente está aqui com o Orlando Silva, que brilhantemente está conduzindo esse debate ao relator, mas bem sabemos nós que não basta aprovar uma lei, você tem que combater a cultura do ódio e a desinformação desde os bancos escolares. Nós já temos uma tradição, a gente fez uma lei, Gabeira, chamada Lei Maria da Pena às Escolas, que ensina a garotada o que é, para que serve, como aplicar a Lei Maria da Penha. Está funcionando parcialmente. Temos uma outra, que começou agora a ser aplicada já no município do Rio e agora no Estado, que é o ensino das culturas indígenas e africanas nas escolas. Uma forma de combater o racismo. Lembrando que ninguém nasce racista, machista, nazista, homofóbico. Aprende. Então, aqui é de se quiser aprender a decifrar e a ter uma cultura humanista e solidária. Então, Ingrid, vamos começar a nossa audiência ouvindo... Eu já sei que vou falar errado o nome, mas ouvindo a Johanna Gavnick. Eu sei que está errado, ela vai corrigir depois o nome dela. A Johanna, ela é representante, está aqui representando a embaixada e o governo da Finlândia, que foi pioneiro nessa lei. Então, ela vai nos explicar, em pouco tempo, magicamente, como é que a lei funciona e que resultados teve, o que foi a nossa inspiração. Em seguida, nós vamos ouvir o Felipe Neto, o Gabeira, o nosso Orlando Silva vai entrar um pouquinho mais tarde e nós vamos ouvindo os representantes e... Bom, o nosso teto é quatro horas. Quatro horas é o teto da audiência. Alguns vão ter que sair mais cedo. O Gabeira já disse que vai ter que sair três e pouco e, portanto, ele vai fazer a intervenção dele antes disso. Então, alguns vão saindo mais cedo, outros vão chegando. O importante é a gente aprofundar isso. Tem várias mídias cobrindo isso. Aliás, a página do Gabeira do Instagram também está cobrindo. A TV Alerja, eu já falei, da Mídia Ninja, da Revista Fórum. Então, tem algumas milhares de pessoas que estão acompanhando esse debate. A TV Alerja, ao vivo, também alcança bastante gente. Então, Ingrid, eu passo o comando para você, um comando ecofeminista. Então, você, por favor, chame a Ruana e... A Ruana e a experiência que nos inspirou da Finlândia. Exato. A Juana está aqui? Porque ela está sem... A gente não está vendo ela. Ela estava aqui agora. Eu estou aqui. Ela vai fazer umas cinco minutos para a gente. Não posso share screen outra vez. Não sei o que passa, mas... Já acha que consegue... A Jornal tem uma apresentação no PowerPoint. Eu consigo, eu consigo. Vou jogar o share screen aqui. Podem ver? Podemos. Está ótimo. Posso. Pode poder, como modo, apresentação. Acho que não está. Pode ser que seja, porque está... Está boa. Está bom. Está bom. Bom, para começar, não? Muito boa tarde a todos, senhoras e senhores. Obrigada pelo convite. Estou realmente muito feliz por estar aqui com vocês hoje. Então, eu sou Johanna Kivimek. Trabalho no Consulado da Finlândia em São Paulo, como conselheira de Educação e Ciência. Meu trabalho principal é apoiar a cooperação acadêmica entre Finlândia e Brasil e também em todos os países da América Latina. Mas hoje vou apresentar um pouco sobre a experiência da Finlândia em letramento e educação midiática, focando especialmente nas políticas públicas e a sua implementação, especialmente nas escolas. Poder passar. Pode passar. Bom, pois vou começar com um corto resumo da história da educação midiática na Finlândia. Pois, na Finlândia, a educação midiática geral entrou no currículo nacional primeira vez já nos anos 70. E depois, se falamos do letramento midiático, realmente começou com o aumento da digitalização, da educação nos anos 90, e formou parte do desenvolvimento do pensamento crítico. E depois, claro, a primeira política nacional de letramento midiático foi publicada em 2013. E foi, esse documento foi revisado em 2019. E, claro, finalmente, na Finlândia, o combate à desinformação em si está no nosso currículo nacional desde 2016. E ali faz parte da competência transversal de letramento midiático, que está conectado com todas as disciplinas estudadas nas escolas. Pode passar. Pode passar o slide. Não move. E aí, já ouste. Tá, passou. Tá bom. Depois, um pouco sobre a política e como foi criado. Então, na Finlândia, a política nacional de letramento midiático se publicou pelo Ministério da Educação e Cultura. Foi coordenada pelo Instituto Nacional de Audiovisual, que, a sua vez, coordena o Centro Nacional de Educação Midiática. A esta política, a finlandesa segue a diretiva da União Europeia sobre letramento midiático, que tem como obrigação para todos os países membros da União Europeia de promover letramento midiático. E este documento realmente foi desenvolvido por um processo participativo de todos os setores políticos na Finlândia. Incluí uma pesquisa nacional online, como sobre a situação atual e futura da educação midiática. Incluí também workshops de planejamento em sete de diferentes cidades da Finlândia. Também entrevistas com professores acadêmicos. Uma ampla revisão de documentos políticos de diferentes setores que são relevantes à educação midiática. Sobre os objetivos, realmente o objetivo principal da política é a promoção de alfabetização midiática para crianças, adolescentes, adultos e idosos, ou seja, todas as cidadãs. Este é como o fim de apoiar a sua agência e participação na sociedade e prevenir a disseminação da desinformação. Então, são como dois objetivos ali. Além disso, promove também especialmente o apoio das crianças para se proteger e liderar com os problemas que encontram na web. Também promove a capacidade dos idosos de usar serviços eletrônicos. E, enfim, esta política guia a educação midiática em todo o país para que seja compreensiva, de alta qualidade e sistemática. Pode passar. E, pois, aqui podemos olhar um pouco como trabalhamos com a educação midiática nos diferentes setores políticos. Não vou entrar em detalhes, mas, claro, o Ministério da Educação e Cultura, obviamente, é o mais importante aqui, promovendo os recursos e promovendo as ações educativas e pedagogias. Que, depois, tem também estes institutos que mencionei já, o Instituto Nacional de Audiovisual, que implementa estas políticas, e também a Agência Nacional de Educação, que implementa as políticas no lado do currículo nacional das escolas. Claro, mas temos acções específicas também nos outros ministérios. Claro, como podem ver aqui, desde o Ministério da Justiça, do interior. E é bastante ampla a acção. Pode passar. Depois, o que passa na prática nas escolas? Realmente, na Finlândia, a educação midiática está no currículo nacional desde a educação infantil. Realmente, desde cero anos, começa. Uma pode perguntar que como, mas, por exemplo, na educação infantil, o objetivo é realmente ajudar as crianças a aprender como podem atuar activamente e se expressar na comunidade de qual fazem parte. As crianças são também introduzidas ao consumo e à produção de diferentes formas de mídia, claro, em um ambiente lúdico e seguro. Também, a veracidade e a confiabilidade da mídia, essas fontes são analisadas com as crianças e, assim, fazem como iniciativa para o pensamento crítico também. Também são incentivadas para usar a mídia com responsabilidade, levando como em consideração a segurança dos outros e de si mesmos. Realmente, este período estabelece as bases para a educação futura na alfabetização midiática na Finlândia. Depois, no ensino fundamental, a educação midiática continua por meio de multialfabetismo. E ali, os alunos são ensinados a desenvolver sua capacidade de interpretar uma variedade de formas de texto, incluindo, por exemplo, de todos os tipos de mídia, de texto, fala, gravações de áudio, filmes, mídia digital, tudo isso. E esta está ensinada por meio de diferentes exercícios que estimulam também a criação e análise de diferentes tipos de mídia. e isto está incluído em todas as disciplinas escolares, mas mais enfocado nas aulas de língua materna e literatura. Também, como que, são diferentes tipos de material didáctico durante as aulas e sempre como que as fontes, as motivações, o contexto cultural são discutidos na classe. Além disso, também as habilidades de tecnologia da informação e comunicação TIC estão enfatizadas. Por exemplo, tem discussão de relevância e necessidade de TIC e a importância da segurança gebernética na classe. Depois, o ensino médio praticamente continua com os mesmos princípios das fases anteriores, mas dá mais como que ênfase ao incentivo à criação e análise e avaliação crítica e autônoma da média nas suas diferentes formas e contextos. E também tem como que estudos transcurriculares que são específicos, que são denominados de tecnologia e sociedade que trata o tema. E pode passar? Johanna, só... Eu sou chata do tempo, infelizmente, porque essa tarefa é horrível, né? Mas só para te avisar, para a gente ir caminhando para a conclusão. Tá bom? Vou pensar pronto. Aqui podem ver outra vez um slide que não vou ir em detalhes. Então, na escola, a escola é muito importante, mas também não é suficiente criar uma base na educação midiática. E aqui podem ver, por exemplo, outros atores muito importantes na Finlândia que atuam na educação midiática. Temos mais ou menos 100 organizações na Finlândia trabalhando o temático e é bastante para um país tão pequeno que é a Finlândia. Pode passar. E aqui só uma menção de também ações nacionais recentes que não são ligadas nas escolas, a educação básica, que temos extraorçamento para, por exemplo, tocar temas de competências digitais e também como a segurança midiática das crianças e jovens. Pode passar. E aqui vou parar um momento que, de último, um pouco sobre como os fatores facilitadores ou talvez resultados de educação e letramento midiático na Finlândia. Uma menção que é muito importante, não realmente temos estudos acadêmicos sobre o letramento midiático de toda a população finlandesa. É uma questão muito difícil de medir. É uma entidade muito diversa de diferentes conhecimentos, atitudes, habilidades. Inclui como autocompreensão, interpretação, autoprodução, todo tipo de questões que são muito difíceis de medir. E também estão relacionadas com muitas outras questões sociais. Então, é muito difícil de, por exemplo, se querem estudar o impacto da educação midiática, que tem a ver com isso ou com outra ação social na sociedade. Mas se pode dizer que a população finlandesa é muito resistente à desinformação e as narrativas falsas realmente circulam apenas em certos grupos menores que não têm muito impacto na sociedade dessa maneira. Se é causa ou consequência da educação midiática, se pode questionar. Também uma coisa muito importante mencionar é a confiança dos cidadãos nas autoridades e na mídia, que é excepcionalmente alta na Finlândia, segundo os estudos. Claro, depois, para levar a cabo, para realmente prover este tipo de política e a educação midiática, realmente podemos dizer que precisa de muita vontade política, mas também como um amplo acordo, também atividade de toda a sociedade. Na Finlândia, geralmente, aceito que a desinformação é uma ameaça para uma sociedade democrática e que precisa ser combatida. Temos como um acordo social muito amplo desse aspecto. E também, com isso, vamos desenvolvendo e implementando novas soluções constantemente. Entendemos que é um processo que não se pode parar. É muito importante também, falando sobre as escolas aqui, o desenvolvimento de competências e pedagogias digitais dos professores da escola. Na Finlândia, temos educação continuada dos professores para esses propósitos. E também, por exemplo, temos programas de tutoria, de digitalização, onde os professores podem aprender com seus pares, que são mais competentes na digitalização, podem aprender como parte do seu trabalho também. Pois, pode passar. E é só o último. Então, se querem mais informação aqui, podem ver uns links. Não sei se você pode copiar aqui, provavelmente não, mas não sei se você pode enviar esta apresentação mais tarde para a gente também. Que temos a política ali, detrás do link, em inglês, destes institutos que he mencionado agora. Mas também tem algumas, em fin, que são mais dirigidas para os professores finlandeses, mas muitos recursos online que temos para que todos possam acceder. Pois, agradeço outra vez. E se tem algumas perguntas, estou à disposição. Depois, depois, mais adiante, a gente vai fazer perguntas para você. Johanna, parabéns, hein? Parabéns, querido. Os links estarão no chat. Os links estarão no chat aqui, eu vou colocar. Tá bom, vocês foram a nossa inspiração. Transmita aos vossos companheiros da Finlândia nosso abraço fraterno. Ora, nós vamos continuar aqui. A Ingrid vai dar sequência. Eu só queria dar um aviso bem rapidinho. Bom, primeiro, é que o nosso projeto de lei, que está aí, está disponível para todos, ele define seis tipos de notícias falsas, ou informações falsas. Conteúdo fabricado, conteúdo manipulado, conteúdo impostor, contexto falso, você pega algo verdadeiro e joga para outro contexto, conteúdo enganoso, conexão falsa. Tanto, tira conclusões falsas de alguns dados verdadeiros. E tem várias e várias medidas de conscientização dos alunos. Como verificar uma fonte, verificar uma foto, falar com o pai, falar com o professor, consultar um site, e várias coisas. Várias e várias coisas. Bem, quanto a possibilidade de aprovar essa lei? Eu quero dizer a todos que essa daqui é a minha especialidade. Nós aprovamos leis pioneiras aqui no Brasil, difíceis. A primeira lei do Brasil de canábis medicinal, a primeira lei de câmera nos uniformes da polícia, a primeira lei de escola sem mordaça, que é o contrário da tese bolsonarista da escola sem partido. Dá liberdade para os professores e não possibilita eles serem punidos pelo que dizem. Estou falando isso só para dizer que a gente tem uma grande esperança que essa lei seja aprovada e vamos acrescentar a ela as sugestões que surgirem nessa audiência. Nós já vimos por essa exposição da Zuhana como isso é complexo. São anos e anos. E não é ação de um ministério só. São vários ministérios, quase que mais de uma geração trabalhando nisso. Quem acha que isso é uma coisa muito simples, muito rápida e muito fácil, se engana quadradamente. Não é. Então, a gente também sabe que uma lei só não resolve isso. Então, toda a sociedade tem que participar. Camarada Ingrid, dê sequência e vamos ouvir os nossos próximos e também o Gabeira que tem horário e logo em seguida o Felipe Neto e todos os demais. E as demais. Isso. A gente vai chamar agora o João Branche, que é secretário nacional de políticas digitais da SECOM, da Secretaria de Comunicação do Governo Federal. João Branche, está aí? Está aqui. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Estamos terminando uma reunião aqui. Estou ao lado, inclusive, da Estela Aranha, que está também elencada para participar na audiência. Agradeço muitíssimo, Mink, o convite e a oportunidade de falar. Eu estou à frente de uma secretaria nova, a Secretaria de Políticas Digitais, da SECOM, que foi criada neste ano, justamente pensando nesses temas de como é que o ambiente digital, como é que a comunicação no ambiente digital afeta direitos. Estou pensando em um mecanismo de proteção e promoção de direitos no ambiente digital, mas muito voltada a enfrentar o tema da desinformação, a lidar com o tema do discurso de ódio e a pensar a regulação dos serviços digitais. Então, nós estamos em meio a um intenso processo de discussão do PL de fake news, mas estamos também trabalhando na questão da formulação da política de educação midiática. Nós vamos lançar aí, na próxima semana, um documento base para essa discussão de política de educação midiática, para consulta e audiência pública. que nós vamos fazer uma audiência no mês de junho. E acho que eu queria trazer aqui alguns fundamentos que a gente acha essenciais serem trabalhados para depois discutir também os termos do projeto apresentado aí no âmbito da Assembleia. Pode ser isso, Miquel? Claro. Só para organizar aqui, como é que é o tempo de cada um? Cinco. Tá, então eu vou direto para a parte... Tem prejuízo de mais adiante, tanto você como a Ruana, o Felipe, o Gabeira, serem perguntados e terem também direito a voltar a intervir. Não, mas cinco minutos, então, o que eu vou apresentar são, já considerando que já foi um e meio, são os pontos que organizam, do nosso ponto de vista, a nossa ação e o que a gente imagina como uma ação integrada de educação midiática. Acho que vale dizer, reforçando isso que você acabou de colocar, Mink, nós temos um esforço muito significativo de parte do Ministério de Direitos Humanos nessa pauta. Manuela, não sei se está aqui hoje, mas tem liderado um processo de discussão de como é que pode lidar com a educação e direitos humanos no ambiente digital. Nós temos o MEC envolvido também nesse debate, nós temos o Ministério da Saúde olhando para temas relacionados ao uso de telas, nós estamos tentando trabalhar de forma a integrar esses esforços e pensar, acho que o exemplo da Finlândia serve não só pelo que ele tem de vitrine, vamos dizer assim, para fora, mas também por esse aspecto que você colocou de como que dentro do ambiente de governo o governo se organizou para dar conta da tarefa, entendendo que é uma tarefa grande. Então, acho que, obviamente, nós temos que pensar em uma dinâmica que integra a esfera federal, estadual e municipal a longo prazo, mas que isso vai ter que partir de questões e de exemplos concretos. Ao vocês serem pioneiros nisso, vocês vão estar ajudando a pautar não só a política do Estado do Rio de Janeiro, mas também a política nacional. Então, acho que exemplos como esse de projetos, eles vão servir não só para resolver, eu diria, tem uma responsabilidade grande nisso, que é o fato de vocês serem pioneiros serve para iluminar a discussão e o debate nacional e acho que isso é muito bem-vindo. Nós entendemos que é preciso trabalhar, então, sete parâmetros. Primeiro, a educação midiática na educação básica. Aqui tem toda a discussão sobre como é que a gente trabalha isso vinculado aos mecanismos que a BNCC já oferece, mas também o uso dos mecanismos da Rede Nacional de Formulação Continuada de professores, da disseminação de conteúdo para professores em plataformas digitais do MEC, no sentido de formação de professores, para incentivar o desenvolvimento de materiais didáticos nessa área, fomentar atividades e oficinas, pensar articulação e campanhas de mobilização e engajamento de educadores na comunidade escolar. Nós temos um elemento de, como eu estava falando, de orientações sobre o uso consciente de telas por crianças e adolescentes, que aí já tem um processo agora em curso, com o MDH, nós, da SECOM, o MEC e o Ministério da Saúde. Nós achamos que é importante que haja uma... Nós precisamos aumentar a percepção da sociedade sobre como é que o uso de telas é um elemento que precisa ser pensado dentro desse contexto, que é, ao mesmo tempo, de educação midiática, mas é também de saúde pública. Nós temos parcerias com organizações da sociedade civil, acho que, aí depois eu quero trabalhar isso, posso apresentar mais em detalhe, quando o documento for lançado aí na próxima semana, vocês já vão ter clareza, mas nós estamos falando de muitos, muitas entidades da sociedade civil hoje que trabalham já e tem projetos pioneiros interessantíssimos, fortes, potentes, com capacidade de serem ampliados, de ter escala ampliada ou de ser vindo de referência para esforços que o poder público também vem a fazer. Então, nós entendemos que também tem um papel de fomento às iniciativas da sociedade civil que já estão em curso. Depois tem uma dimensão de difusão de conteúdos de educação midiática, acho que aí nós temos exemplos super positivos, o Felipe vai falar aqui, ele é uma das pessoas que vocaliza isso diretamente e trabalha isso a partir do Instituto Vero, mas nós temos uma rede de entidade de emissoras educativas ou universitárias, nós temos um ambiente de articulação necessário com influenciadores digitais, nós temos mídia comunitária e nós temos acordos, inclusive responsabilidade pela lei das empresas de rádio difusão veicular em 5 horas por semana de conteúdo educativo, acho que a gente precisa pensar também como é que a educação midiática para o ambiente digital pode se beneficiar também do ambiente analógico, vamos chamar assim, ou do digital não fora da internet. Então, no nosso ponto de vista, tem um esforço grande para fazer também de parceria com as universidades federais e de pactuação de compromisso com as próprias plataformas digitais, tem uma parte que, tudo que a gente pode falar de, boa parte do que o 2630 busca é incidir no que a gente, eu vou chamar aqui de externalidades negativas do modelo de negócio, você tem um modelo de negócio que atiça um conteúdo inflamatório, que estimula a disseminação de um conteúdo que muitas vezes não é, é de discurso de ódio ou de desinformação, nós vamos tentar incidir sobre isso, mas também colocar uma responsabilidade de direitos no design, como é que a gente protege e lida com a educação midiática por design, tanto no sentido de proteção de direitos como no sentido de esclarecer e de fazer com que o cidadão tenha um uso mais consciente aí das tecnologias. Então, acho que gastei meus cinco minutos aqui muito falando do que a gente está pensando e acho que depois posso trazer comentários e contribuições mais específicas ao PL, embora a gente possa fazer isso também por escrito aqui, Mink, para que vocês tenham elementos da nossa avaliação dessa iniciativa de vocês. O João Brandi, deixa eu te dizer, sensacional isso, a gente vai pegar esse documento de vocês e vamos abrir também um debate público, fazer audiências, pegar também contribuições das nossas universidades, dos nossos educadores, estão aqui presentes na audiência, representantes dos diretores das escolas públicas do Rio de Janeiro, das entidades estudantis, do Rio Combativas, que tem várias bandeiras, inclusive essa, até porque essa é uma das, a mentira e o ódio é uma das formas que leva a violência dentro da escola. Eu só queria, antes da Ingrid chamar o próximo, que eu acho até que é o Gabeira, eu só queria mencionar, João, o seguinte, na justificativa do nosso projeto, que talvez já esteja até defasada, como eu falei, nós apresentamos ele em 2021, ainda estávamos sobre o regime do insano tirano, nós demos um dado que nem todos talvez conheçam, que o Brasil é um dos países que mais se preocupa com notícias falsas. Por outro lado, é um dos países que mais pessoas acreditam em notícias falsas. Pelo dado que a gente deu nas justificativas, tem um ano e meio, 62% das pessoas reconheceram e acreditaram numa mentira, numa desinformação e só muito tempo depois se deram conta que tinham entrado numa roubada absoluta. Isso é relevante. O que você acha? Muito relevante. Nós temos também um dado que eu não trouxe aqui, mas trago agora. Sete em cada dez jovens até 15 anos não são capazes de distinguir fatos de opiniões. Isso é uma pesquisa da OCDE em 2021. Então, essa parte da população que nós estamos falando até o começo do ensino médio, ela está mais ainda vulnerável a todo esse cenário e, de certa forma, corrobora isso que você, essa preocupação que você traz. O Brasil, de fato, esse dado, eu não estou com ele aqui na frente, mas esse dado que você cita, eu acho que é daquela pesquisa que o Oxford faz anualmente do Digital News Report sobre preocupações com notícias falsas e sobre impacto em notícias falsas. Então, de certa maneira, é como se o Brasil tivesse um maior problema e a maior preocupação em resolver esse problema. Então, acho que isso indica a prioridade. Um campo fértil para o trabalho conjunto, inclusive, o que vocês estão preparando aqui com esse documento novo. Exatamente. Agradeço muitíssimo. Agradeço você. Ingrid, antes de você chamar o próximo, que eu acho que é o Gabeira, eu só quero fazer uma consideração aqui. Muitas pessoas sabem que a minha amizade, companheirismo com o Gabeira, vai, tem um pouco, mais de 50 anos, desde que a gente saiu juntos da prisão. E, ao longo desse tempo todo, tantas coisas, a questão ecológica, a questão indígena, política democrática de drogas, e agora estamos unidos aqui nessa luta pela consciência, contra a desinformação e o ódio, que é uma bandeira eterna dos humanistas, mas agora o desafio é muito maior. Então, você pode chamar nosso próximo, Ingrid. Depois dessa introdução maravilhosa, só antes do Gabeira falar, lembrar, porque pela fala do João Branche, infelizmente, a gente tem um tempo bastante restrito, mas que a gente vai seguir com esse grupo de trabalho para a gente poder continuar debatendo esse tema e vamos, com certeza, acionar e muito o governo federal e na figura do João, da Estela também, que vai falar depois. Então, Gabeira, muito obrigada, já de antemão também, pela tua participação aqui. Obrigado a você, Ingrid, obrigado, Miki, é um prazer estar contigo e mais uma trincheira, mais um fato novo que nós podemos contribuir para desenvolver na política brasileira. eu me interesso muito pelo tema e eu vejo, na verdade, uma luta em duas direções. A primeira delas é a direção que nós estamos observando na política nacional, que é a tentativa de aprovar um projeto que, de uma certa maneira, estabelece algum controle sobre as mídias sociais, sobre as redes sociais. Então, esse projeto está sendo discutido agora, certamente, ele vai ser um dos pontos de luta comum, uma vez que, em torno dele também, as big techs e a extrema direita estão unidos, no sentido de evitar que ele aconteça. Mas, o segundo aspecto que sempre me interessou também foi esse da educação. Eu acho que determinar leis ou criar leis que controlem as mídias sociais não basta se nós não prepararmos as pessoas para elas terem, por conta própria, uma capacidade de discernir o que é uma notícia falsa, é de algo verdadeiro, o que é um discurso de ódio, o que é uma campanha de desinformação. Eu acho que isso tudo é muito importante. Eu tenho me dedicado ao tema, há algum tempo, inicialmente, pelo mesmo caminho de vocês, procurei fazer uma pesquisa sobre a Finlândia, o que acontece na Finlândia, quais são os projetos que eles desenvolveram e também uma tentativa de fazer um curso que hoje está sendo também traduzido pela Universidade de Campinas, que, no meu entender, se destina a professores. Eu procurei, na primeira fase da minha atuação, em tentar influenciar as próprias empresas de mídia, tentar fazer com que elas compreendessem a importância desse tipo de educação, o que significa também a preparação de leitores e espectadores e espectadores de qualidade. Quando eu digo leitores, pessoas que possam interpretar um texto e espectadores também capazes de analisar uma imagem e saber exatamente o que ela quer dizer, o que há por trás dessa imagem. Então, esse trabalho começou, eu deparei já com algumas ONGs que trabalham também com o tema, uma delas é o Palavra Livre, então fiz um trabalho com a Patrícia Blanco, que é presidente do Palavra Livre, tentando examinar com ela quais são os problemas que nós temos nesse momento no Brasil para desenvolver essa ideia que ele está no seu projeto e que está na cabeça de todos nós. Então, ela me disse que os cursos que eles estão realizando são cursos bem sucedidos, mas que no entender dela existe existe um nó na questão brasileira que esse nó é exatamente a formação de professores. Quer dizer, se nós pensamos em estabelecer uma lei e se nós pensamos estimular o governo em algum sentido, nós vamos ter também que, de uma certa maneira, fazer com que o governo se interesse por um processo maciço e um processo profundo de formação de professores nessa área. É importante que a gente tenha essa possibilidade. Indo um pouco mais adiante, eu fui examinar o que acontece nas escolas mais, digamos assim, de alunos mais ricos, escolas melhores do país, e fiz um trabalho sobre o curso de alfabetização de mídia e de internet no Colégio Rio Branco em São Paulo. e nesse trabalho que eu fiz no Colégio Rio Branco, eu cheguei à conclusão, quer dizer, é um trabalho, eles têm um curso muito bom, eu participei de uma aula, nessa aula nós examinamos algumas notícias falsas, vimos um pequeno filme sobre a campanha antivacina nos Estados Unidos, que é uma campanha de fake news, que teve repercussão no Brasil, mas observei no Colégio Rio Branco e falei no meu texto de apresentação da matéria que um outro nó que me parece importante é o equipamento, se de um lado você tem dificuldades de professores, de outro lado eu creio que também para levarmos isso para a escola pública brasileira, que é o nosso objetivo, há também esse nó do equipamento. Nessa escola Rio Branco você tinha um equipamento de primeira linha, para você ter uma ideia, os alunos trabalhavam com computadores da Apple, tinham todas as possibilidades, as aulas, a primeira aula, a aula inicial foi, começou com um vídeo sobre, da Disney, sobre como falar uma mentira, como é interessante uma mentira, depois ela terminou com esse vídeo produzido nos Estados Unidos, sobre a campanha de fake news contra as vacinas. E nesse íntegro, passaram-se algumas notícias em que as pessoas se reuniram em conjunto para analisar as notícias e determinar onde é que estava a fragilidade dela. Eu observei, então, que esses dois nós precisam ser tocados de alguma maneira. Eu continuo esperando, evidentemente, uma política do governo e nós devemos contribuir com ela, mas, desde já, eu acho que a formação de professores é muito importante. Por isso que me interessei também por esse curso em Campinas, porque eu acho que se a gente tem, através da Unesco, um curso de formação de professores, a gente vai ter que ver também uma forma de expandir esse curso no Brasil. Sobre o trabalho que eu estou fazendo e que quero concluir já, deve estar muito próximo do final da intervenção, eu também consegui um diálogo com a própria Rede Globo nesse campo. E soube agora, não por minha influência, mas soube agora, que no dia 23 eu terei a oportunidade até de entrevistar todos que virão, haverá um encontro internacional promovido pela Fundação Roberto Marinho com os maiores especialistas em educação para a mídia e para a internet. Eles virão ao Brasil, nós faremos um seminário e eu terei a oportunidade de entrevistar cada um e verter para o português e passar, digamos assim, o estado de arte do trabalho de cada um deles, sobretudo nos Estados Unidos, na Itália, são alguns dos especialistas que eu localizo assim pelo meu trabalho e vou tentar verter para o português e mostrar o que está se pensando, o que está se fazendo nessa área. Eu acho que a Finlândia também é um caminho, uma das minhas propostas era ir à Finlândia para trabalhar esse tema, mas tenho observado graças à internet que eu posso ir à Finlândia toda tarde aqui em casa e tenho acostumado, tenho trabalhado muito na pesquisa na Finlândia especificamente na experiência de um liceu franco finlandês que foi uma espécie de pioneiro em Helsinki nesse tipo de trabalho. Portanto, eu acho que as perspectivas são muito boas, eu quero estar perto desse projeto teu contribuiu com ele, mas, desde já, eu te aviso que a gente vai ter que trabalhar muito para que as condições sejam dadas, sobretudo essas duas condições que eu mencionei, formação de professores e equipamento e conexão nas escolas. Eu acho que isso, para mim, são dois fatores importantíssimos. Agora, uma sugestão que eu tenho só para terminar é que esse tema não seja visto apenas como um combate ao discurso contra o ódio, ao discurso do ódio, um combate contra os feitos de Deus. Na verdade, o curso e o trabalho nasceu da necessidade da afirmação de um direito humano, do direito humano de renove na Carta dos Direitos Humanos, que é o direito de cada um se expressar e ter informação adequada para isso. eu acho que nós precisamos também perceber esse aspecto profundamente democrático. Na medida que você avança na formação das pessoas para a mídia e na formação das pessoas para o domínio da internet, você está também contribuindo para formar pessoas que vão intervir no processo democrático, que vão se expressar livremente. Então, nós estamos trabalhando na afirmação de um importante direito humano. Beleza, Gabeira, muito bom. Bom saber que você está indo nos locais, pesquisando, abriu esse canal com a Globo, que eu acho essencial entrevistar essas pessoas. Você levantou um problema que a gente está atento, tanto a questão da formação dos professores quanto dos equipamentos. Você bem sabe que eu faço as leis e fico com a história do cumpra-se, fazer com que elas não virem alimento de culpamento, virem na gaveta dos poderosos e dos burocratas de plantão, que elas se convertam em direitos, em questões objetivas. Eu me lembro, e rapidamente, para a gente ouvir já a nossa próxima, quando a gente, eu fiz a lei da educação ambiental, quando a gente esteve na secretaria, a gente viu esse problema, como é que o pessoal ia dar educação ambiental nas escolas públicas se os próprios professores não tinham essa formação? O ponto que você tocou aí com propriedade. Então, o que a gente fez? A gente pegou recursos do FECAM, fizemos um convênio com a UERJ, e a UERJ formou centenas, alguns milhares de professores, para eles voltarem às escolas públicas e passarem uma educação ambiental moderna, inclusiva, com práticas, etc, etc, reciclagem de lixo, visita aos parques, eco-moda e eco-buffet nas comunidades, projetos que foram até dirigidos pela Ingrid. Outra coisa, você falou equipamentos, nós temos um fundo estadual da educação, nós temos obrigação de botar um monte de recursos nisso, muitas vezes isso é desperdiçado ou não é utilizado. Havendo uma orientação nacional e uma orientação estadual, isso pode também direcionar equipamentos dentro da linha que você defende. Tem professor formado sem equipamento, como é que isso tudo vai virar uma realidade? Então, acho muito pertinente essas questões, que bom que você está tão antenado há tanto tempo e de forma tão incisiva. Ingrid, vamos adiante, quer fazer mais algum outro comentário? Não, eu só queria dizer que em função do meu trabalho eu vou ter que sair daqui a pouco, mas eu continuo acompanhando e pretendo depois receber o material e divulgar na íntegra no meu canal esse debate hoje. Maravilha, Gabi, um abraço ecolibertário para você. E só para avisar para você, Gabi, você citou a Unesco, a Unesco não está presente hoje, porque o representante dela estava com a agenda completamente cheia hoje, mas ele vai participar conosco de conversas para que possa também inserir a Unesco nesse processo, sobretudo em relação à formação dos professores. Então, você trouxe aí um ponto realmente muito importante só para registrar. Então, eu vou chamar agora, a gente, a Estela Aranha, a Estela Aranha, ela é secretária de Políticas Digitais do Ministério da Justiça e só para dizer o quanto é importante a presença dela, é importante também esse trabalho do Ministério da Justiça, porque a gente está falando hoje, além de fake news, de discurso de ódio, como a gente faz para combater isso? Principalmente porque a gente está num momento de ataques às escolas, onde só no ano passado a gente teve um aumento de 45% desses ataques em relação aos últimos 20 anos. Então, muito bacana também a iniciativa do Ministério da Justiça de criar uma secretaria de Políticas Digitais. Então, Estela Aranha, você tem a palavra. Olá, boa tarde a todos que estão ouvindo aqui que a gente estava numa reunião, perguntou. Enfim, eu acho que eu não acompanho o início dos debates, acompanhei só as últimas falas, se eu repetir alguma coisa, me desculpem, a gente atrasou um pouquinho. Eu queria trazer no debate do projeto de lei, acho que são duas coisas muito importantes que talvez vocês já tenham tocado. Quando a gente está falando de desinformação e o crescimento de desinformação em redes sociais, eu acho que a gente tem dois fatores. Uma que é a reorganização do sistema de comunicação por meio da personalização desses conteúdos, de você tratar, começar a coletar os dados pessoais e a partir de cada das suas preferências e daquilo que você se manifesta e mais engaja, você entregar esse conteúdo mais customizado. Eles têm profundo impacto quando ele tira do meio como circula as informações, o controle de alguns veículos em relação à audiência, ao conteúdo, à publicidade. Ele coloca em xeque aquilo que antes funcionava, não estou dizendo que necessariamente era absolutamente o melhor sistema, mas os valores do jornalismo, os valores de que você tem alguma apuração editorial, de que você tem alguma responsabilidade sobre aquilo que você está colocando, que você tem algum manual de redação, mesmo que não necessariamente funcionasse daquela maneira, mas hoje o que você coloca? Com a personalização, a produção de conteúdo tem uma nova dinâmica, ela cria novas condições para a disseminação massiva dessas informações que nunca teriam esse alcance, obviamente, porque não seria economicamente viável, e essas informações elas colocam e que param a pessoa, qualquer pessoa da sua família ou um amigo, um colega ou uma pessoa que pensa como você do lado de qualquer informação mais apurada, que você tenha alguma responsabilidade, minimamente se ouve o outro lado, que você tenha até um olhar público, porque o que você vê é só você e aqueles que estão seguindo, aqueles que foram recomendados veem, você está no sistema de publicidade, quando tinha o sistema de jornalismo, todo mundo lia a mesma coisa e sabia o que estava colocando, e ao mesmo tempo você tem um modelo de negócios, este mesmo modelo de negócios, que ele estimula o que a gente chama de máquina de ódio, máquina de fake news, porque ele estimula que você vá, obviamente, ele te entrega mais aquilo, primeiro, ele faz você ficar mais tempo na rede, então não é que você vai ver uma notícia, um jornal, aí vai sair, vai conversar com alguém, não, você vai ficando, então você vai ficando mais tempo, ele traz que você fique adicto mais tempo na rede, e vai te entregando conteúdos que tenham, que você tenha mais interação, que você tenha mais reação, que você, e esses conteúdos, obviamente, são aqueles que mexem mais com as suas emoções, e o ódio, obviamente, é uma dessas principais motores aí, de mover esses sentimentos, e que você passa mais tempo na rede, então, conteúdos mais sensacionalistas, aqueles que mexem, com a questão do ódio, aqueles que estimulam mais a violência, você acaba cada vez mais entregando isso, por isso que a gente chama que é uma máquina de ódio, uma máquina de disseminação dessas fake news, então é esse modelo de negócios que a gente está trabalhando, então, eu acho central a educação midiática, mas uma educação midiática é muito difícil, se a gente não mexer no cerne desta coisa, que é a exploração de dados pessoais, para, enfim, influenciar comportamentos, ou você sempre ficar entregando aquilo, que gera mais engajamento, se a gente não mexer no cerne nisso, que é essa modelagem algoritmica tal, você não vai sair muito deste modelo, então é obviamente que você tem que ter alguma educação midiática para você trabalhar nas redes sociais, entender aquilo que está sendo entregue ou não, mas acho que a gente tinha que trazer para os crianças, jovens e adolescentes, que a internet é para além das redes sociais, então é tirar a voz das redes sociais, a internet é, ela também tem coisas, informação, amplitude, e como que você chega e como que você acha isso que não seja o ranqueamento do Spotify, o ranqueamento, o auto play que o Felipe que está aqui vai falar, tanto fala do YouTube, como é que você acha? A gente tem hoje a educação, a cultura cada vez menos desenvolvida, por exemplo, em atividades gregárias, formando grupos culturais, escola que eu tinha na minha época, que a gente não tem hoje porque está todo mundo em casa trabalhando para ter likes, naquele modelo que é individualista e algumas outras empresas, inclusive de cópia, de você fazer a mesma coisa e repetir e ter aquela reação, então a gente tem um impacto na cultura do ódio, na disseminação de fake news e não saber hierarquizar e saber o que é uma notícia verdadeira, falsa, pós-verdade, mas também tem um impacto profundo no desenvolvimento social, cultural, de interação, de criatividade, de toda a sociedade, a gente trabalha lá, os jovens hoje trabalhando para fazer o like, você cria a música para ser mais visto no YouTube e vai seguindo aquele modelo e não aquilo que você acha que é bom, é belo, enfim, que você, cada vez menos, então eu acho que qualquer educação midiática passa por como trazer, o digital está aí, a gente não é ludista, não quer acabar com o digital, mas como tirar das redes sociais as pessoas, como elas encontrarem coisas interessantes, formas de conexão, formas de comunicação fora dessas big techs, dessas redes sociais, fora desses algoritmos, como você descobre música sem ser o que o Spotify recomenda ou o YouTube recomenda, então é mais do que isso, é tudo o que, vamos trabalhar o digital e a internet como que a gente, e ter interesse das crianças, porque hoje, infelizmente, com essa cultura de likes, de você ter, e é aquele modelo que a gente chama, o winner takes all, você, um ator, sei lá, no TikTok todo mundo vai, vai todo mundo para aquilo porque é lá que você tem like, então é isso, trazer uma cultura que isso não é o que importa, de você ter os likes e como que você consegue trabalhar a cultura, a comunicação, entre outras coisas, fora das redes sociais, eu acho que o principal objetivo de qualquer educação midiática é atrair um ambiente digital fora dessas grandes corporações. Estela, deixa eu te dizer uma coisa, gostei muito do que você falou, mas fico com uma preocupação, primeiro, tirar as pessoas das redes, eu acho que é uma tarefa, como diria aquele filme, missão impossível, eu acho que talvez, quem sabe das redes, você chame a pessoa para um passeio, para uma festa, para um cinema, para alguma coisa, talvez seja exatamente isso que você estivesse dizendo, outra coisa, eu acho que o Ministério da Justiça, que, aliás, eu queria mandar aqui um forte cumprimento para o meu companheiro Flávio Dino, que tem sido um defensor da democracia, da justiça, com uma integridade, uma coragem, que eu quero aqui deixar um abraço para ele, mas eu acho que vocês também, não sei quais são as outras atividades que vocês vão desenvolver em vista disso, alertar a sociedade das consequências, até criminosas, dessas notícias falsas, dessa cultura do ódio, porque, às vezes, as pessoas, ah, bom, uma mentirinha aqui, outra ali, e nem para todo mundo está claro a relação de notícia falsa e morte na Covid, notícia falsa e núcleo nazista, notícia falsa e atentado nas escolas. Eu acho que o Ministério da Justiça, que lida com a criminalidade, talvez tenha um papel aí de alertar essa conexão que todo mundo que está participando aqui desse debate sabe, mas, possivelmente, um grande número de pessoas não se dê conta disso de forma transparente. Obrigada, deputado. Não, com certeza, acho que a gente tem que tentar de alguma forma inclusive de mostrar isso, né, essa história dos ataques das escolas, como elas são estimuladas por essas questões de rede, aí, desde grupos nazistas e que começaram a estimular da onde vieram essas ondas e aí, obviamente, engajados por adolescentes porque querem fazer barulho, querem brincar na rede ou outros grupos criminosos que querem causar o caos e o impacto disso, né, porque a gente está falando não só do impacto de pôr em risco crianças, crianças que são aliciadas para cometer crimes, crianças que são, podem ser vítimas do crime dessas crianças e o impacto de semanas de crianças sem aula, com medo de ir na escola, é um impacto imensurável, né, de crise social que a gente está tendo, por exemplo, só com essa questão da escola, imagina todo o resto e a gente, o governo federal, até por meio da Secretaria de Comunicação, fez uma campanha sobre fake news e como ela mata na saúde, mas é claro que não é uma campanha midiática que resolve, né, porque a gente tem que estar sempre colocando, sempre atento e eu tenho certeza disso, e é claro, eu tinha me esquecido uma coisa, desculpa te cortar, Ingrid, já estou para falar há algum tempo, me esqueci, é, anunciar entre nós a presença da deputada Élica Takimoto, que é líder do PT aqui na Assembleia e do deputado do PT e do deputado professor Josemar, né, que é do PSOL e que também está participando, ele atualmente preside a Comissão Contra o Racismo e a Intolerância, eu presidi muitos anos, atualmente eu sou vice-presidente, meu companheiro também, professor Josemar, então eu queria dar esses avisos, mas então, é, para você concluir, Estela Aranha e a Ingrid depois chamar a próxima. Não é isso, é, basicamente é isso e realmente é bom estar aqui com você, deputado Min, que é uma alegria estar com o meu Rio de Janeiro do coração, Ingrid e todo mundo aí do Rio, Ivana, várias referências nossas aí neste debate, enfim, estou sempre à disposição aqui, nós estamos aqui do Ministério da Justiça com o deputado, com todos aí, com a Lerj e com o nosso Rio de Janeiro do coração. Beleza, Estela, Ingrid, então, dê sequência, dê sequência ao debate. Muito obrigada, Estela, uma grande companheira, parceira de muitos anos de lutas, né? Bom, agora eu quero chamar uma outra amiga muito querida e parceira que eu admiro muito, que tem um trabalho, além dela ser pró-reitora de extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é pesquisadora na área de comunicação, professora, atua há muitos anos com esse tema. Então, Ivana Bentes, é um prazer te receber também aqui. Boa tarde, gente, boa tarde, Ingrid, de mim, que um prazer estar aqui nessa coalizão contra as fake news. Acho muito importante, eu estava lembrando quando o Gilberto Gil assumiu o Ministério da Cultura, o Brasil, naquele momento, estava na vanguarda dessa discussão. Vanguarda é a palavra bem antiga, mas estava sim na frente, discutindo cultura digital, Gil se lançou como ministro hacker, era um dos raros momentos que o Estado brasileiro, eu diria que ele estava na frente da sociedade, discutindo a cultura digital, apropriação tecnológica, e depois veio discussões de mídia preta, mídia indígena, tudo em cima da apropriação tecnológica, momento utópico. A gente sabe que esse mesmo cenário deu um certo revertério, a gente está discutindo o efeito colateral da cultura digital nesse momento, mas eu digo que o Brasil, de novo, está na frente. Eu não tenho a menor dúvida com essa discussão da pele das fake news e agora com as nossas coalizões contra a desinformação. Então, o Brasil, acho que ele está num momento muito interessante, sabe, Mink? Então, o projeto de Ingrid vem naquele momento em que essa coalizão, de novo, é necessária, Estado, sociedade civil, os influenciadores. E aí, eu queria aqui trazer duas ponderações que eu acho que já foram colocadas essa importância em relação à formação dos professores. Eu diria até mais em relação à formação dos professores, porque nesse campo da cultura digital eu me apaixonei pelo estudo da memética, a memética levada a sério, os memes levados a sério. Meme na política, como governar com memes, o uso dos memes no campo do comportamento e que tem muito a ver com a linguagem das fake news. Então, hoje, eu parei para estudar meme, que eu acho fundamental como linguagem. Não só porque ele é a linguagem da desinformação, como é a linguagem da contra-informação. E aí, na formação dos professores, eu acho fundamental, nós estamos falando de escola pública, nós estamos falando dos estudantes, porque os estudantes dominam a linguagem da cultura digital, mas eles não dominam os valores. E daí a confusão. Então, em certa medida, uma parte dessa formação tem que engajar os próprios jovens, que eu chamo de jovens formadores, os jovens influenciadores, os jovens formadores, que estão, inclusive, na escola, algum deles. Então, na escola, eles podem ser um aliado muito interessante a esses professores. Aliar valor com essa mobilidade que a juventude tem em produzir conteúdo digital, gente. Porque quem produz conteúdo digital é muito mais os jovens do que os próprios professores, uma certa faixa, um certo grupo etário. sem ser tarista, porque eu adoro internet, meme, cultura digital, mas eu acho que a gente poderia pensar no que seriam esses outros jovens formadores falando para jovens dentro da escola pública. E eu falo isso porque isso tem sido uma estratégia nas nossas ações de extensão. Eu hoje estou na pró-reitoria de extensão da UFRJ, onde a gente tem uma quantidade muito grande de cursos extensionistas. Então, eu acho que foi falado aqui que tem que ter, enfim, a questão do combate da desinformação curricularizado no currículo das universidades, no currículo das escolas públicas, formalizado, institucionalizado. E eu acho que temos também que pensar, para além dessa proposta, desse projeto de lei maravilhoso, também, a partir, por exemplo, das universidades, essas ações extensionistas, que é a relação da universidade com fora, um curso de extensão, a gente cria em um mês, cursos de extensão remotos, presenciais e remotos, aberto para 1.500 pessoas, ou seja, uma formação massiva também. E articulando professor universitário com influenciador. Essa mistura é maravilhosa, porque só a linguagem ou acadêmica ou da formação tradicional é importantíssima. E eu acho que na Finlândia ela funciona de maneira extraordinária, como a gente coloca daqui, mas eu acho que nessa cultura digital popular brasileira, a gente precisa lançar a mão do que, eu gostei da fala da Estela, mas eu diria Estela, o veneno é o remédio. Ou seja, a linguagem da desinformação, que aí o Mickey fez esse resumo aqui, que eu adorei também a maneira como vocês colocaram, conteúdo enganoso, associado, aquilo ali já te dá uma referência do quanto de linguagens estão envolvidas na produção da desinformação. E eu venho do campo da linguagem, eu acho que a gente deve estar muito atento para esse letramento digital pela linguagem. A linguagem do humor, como a gente vê muito, muita fake news ligada, de forma a zoeira, o humor, a linguagem jovem, o meme. Então, como é que a gente produz conteúdo digital em combate também a essa desinformação? E, claro, esse letramento digital de identificar as fake news. Então, eu tenho muita preocupação, eu acho, nessa mistura, nessa formação, nesse letramento que ele possa ser feito com os próprios jovens, como protagonistas também, nessa formação, jovem formando jovem. Isso funciona muito, gente. e hoje eu acho que é muito importante com os influenciadores e pensando as linguagens e os valores. Que aí, é claro que a PL coloca alguns dos valores que estão em xeque. Porque, na verdade, o que nós estamos combatendo, como combatemos a desinformação, é uma série de desqualificação de valores republicanos, valores humanistas, direitos humanos. Então, eu acho que uma preocupação sobre a pós-PL, tirar da letra, é pensar e explicitar quais são os valores embutidos nessas fake news e quais são os valores com os quais nós queremos trabalhar. Então, não sei se é no projeto de lei que isso tem que estar explicitado, mas é decisivo, porque não se trata só de uma coisa técnica. Eu vou identificar aqui fake news. É quais são esses valores embutidos nas fake news. Aí, discurso de ódio, desigualdade racial, porque as fake news, a desinformação, elas não vêm só para falar de terraplanismo, que às vezes até é divertido, teorias conspiratórias que, enfim, não necessariamente vão lesar alguém, que são problemáticas, óbvio. Então, eu acho que a gente teria que estar, talvez, num primeiro momento, muito antenado com essa produção de desinformação que lesa direitos, que é crime, enfim, que tem embarcado os valores não republicanos, os valores não humanísticos. é claro que talvez isso não precise estar no projeto de lei, mas eu acho que, para mim, a nossa cruzada anti-desinformação é uma cruzada de valores, porque são esses valores que estão embutidos nessa disputa narrativa das fake news. Então, vai ser decisivo aí, eu acho, nessa construção, nessa operacionalização da lei, a gente pensar como é que essa formação embute os valores, essa articulação com os ministérios, com as políticas públicas de direitos humanos, igualdade racial, enfim, as secretarias, ministérios ligados às mulheres é fundamental, porque, assim, o mesmo letramento digital que vai desmontar as fake news é o que a... Ué, caiu? Caiu, caiu. É a hora que eu ia perguntar para ela o que a nossa UFRJ está fazendo sobre isso. Pois é. A UFRJ tem... A Ivana tem projetos incríveis sobre isso. Vamos ver se ela... Ela desvoltou mais tarde também. Sim, mas vamos tentar anunciar... É, enquanto a gente vê se ela vai... Vamos só anunciar também a presença da Leia Galdense, que é do fórum, representando aqui o Fórum Estadual de Educação. Obrigada, Leia. O Danilo Firmino, nosso parceiro querido e coordenador da Nave do Conhecimento, também um projeto importante de educação, ciência, cultura. Enfim, tem muita gente bacana, Grêmios, a DERJ, direção também dos diretores, associação dos diretores do Rio de Janeiro, também vai falar aqui. A UERJ, a Universidade também Fluminense, a UF. Enfim, tem bastante gente bacana aqui da educação. Ingrid, eu acho que você pode chamar o próximo. Quando a Ivana voltar, a gente passa depois para ela... Pode ser, Ivana, acompanhar. Bom, então, eu vou chamar alguém aqui. Primeiro, eu quero fazer um agradecimento também público à Natália, que trabalha com o Felipe Neto, muito querida, uma parceira, assim, foi muito parceira nesse processo todo, tem ajudado muito a gente, também acredita no que a gente está fazendo, então é muito legal. Então, eu queria fazer esse agradecimento aqui especial para ela e chamar o Felipe, que também eu agradeço demais por poder estar aqui junto com a gente nessa audiência. o Felipe, enfim, acho que dispensa qualquer tipo de apresentação, né? Alguém que realmente toda essa questão, toda a questão da comunicação, enfim, com o jovem, sobretudo, ele é uma figura, acho que é uma das figuras mais importantes, sem dúvida nenhuma, no Brasil e também fala para o mundo, que ele teve, a semana passada, estava na ONU representando o país. Então, é um orgulho imenso que a gente tenha um Felipe Neto representando a gente mundo afora por aí. Então, Felipe, mais uma vez, muitíssimo obrigada por você aceitar o nosso convite. só complementando rapidamente, complementando muito rapidamente, o Felipe Neto é um caso raro, ele já era um influenciador de milhões de pessoas e ele se engaja mais na questão da democracia, da resistência e vários temas com uma coragem muito grande, combatendo LGBTfobia e também a questão ambiental e várias outras e com coragem, porque ele acabou virando um para-raio do ódio da extrema direita, muita perseguição e ele não perde a linha, não agride ninguém, continua bem-humorado, muito informado e, como você disse, Ingrid, é um grande orgulho para todos nós. Sem dúvida. Bom, gente, depois dessa apresentação, só tenho mesmo a agradecer, muito obrigado, é uma honra enorme estar aqui com vocês, é um orgulho muito grande poder contribuir, colaborar, sempre nessa posição de não venho da academia, não venho da posição da justiça ou do legislativo, eu sou aqui um comunicador, tenho 13 anos de experiência criando conteúdo para a internet, já sou adolescente, rompi a barreira da infância, só essa parte da minha vida de criação de conteúdo, aos 13 anos, 13 anos criando todo tipo de vídeo, post, etc. O projeto de lei, falando especificamente sobre o PL, é fundamental. Então, assim, apontar uma ou outra coisa iria requerer ali um trabalho mais minucioso, detalhamento de texto, mas acredito que o mais importante é ter esse projeto aprovado, é fundamental, é vital que a gente parta de algum lugar e a gente já partir indo para as escolas de maneira efetiva e não só no discurso, que a gente o tempo inteiro, como disse o Mint, fala-se muito sobre a preocupação com as fake news, mas não se faz efetivamente muita coisa. Por isso que a gente é o país que mais se preocupa e o país que mais consome, porque a gente fala muito, mas a gente não efetivamente executa ações para coibir e impedir esse tipo de disseminação. então ter o projeto fundamental, evitar o que ele passe e fico muito feliz que os grandes problemas que imediatamente vêm à mente já estão sendo tratados, como a formação dos professores, que de fato é a primeira coisa que a gente pensa. A gente precisa de professores porque a gente tem um cenário onde o público mais velho, o público que tem mais formação, etc, é visto até pelos jovens como menos conectado, menos inteligente nessa área, menos capaz de ensinar. então o moleque que está na sala de aula ele vai olhar para o professor e vai falar pô, eu sei mexer no Twitter mil vezes melhor que essa professora aí, tá maluco? E a gente precisa se preocupar nessa relação para que o professor chegue em sala de aula com autoridade sobre o tema, que ele saiba mostrar para aquele moleque que é aquela fase da idade que a gente acha que sabe tudo, que a gente acha que a gente é muito brabo, muito inteligente, fale para ele, baixa a bolinha que você vai aprender muita coisa aqui e que o aluno realmente escute. então mais do que apenas formar professores com conhecimento técnico e teórico, a gente precisa de fato empoderar esses professores para o que eles vão enfrentar na sala de aula. Eles precisam estar preparados para essa realidade de enfrentar esses moleques que vão vir com tudo para cima querendo dizer que não vai ser eles que vão ensinar a usar o Google. Então é fundamental que a gente tenha essa preparação dos professores de maneira com prioridade absoluta. O Vero, que é um instituto que eu fundei junto ao Caio Machado junto de outras pessoas, o Vero vem trabalhando nessa frente de educação midiática já há bastante tempo, nós temos vários projetos em andamento, inclusive o podcast do Vero que eu recomendo vocês a procurarem, o podcast do Vero é disponibilizado toda terça-feira, quinzenalmente, na verdade, não é toda terça-feira, quinzenalmente, e que fala sobre exatamente educação midiática. A minha parte agora, o que eu defendo e o que eu tenho sido chamado para palestrar internacionalmente e falar a respeito é das questões mais técnicas. O que de fato a gente pode fazer dentro do ambiente digital para que a gente traga soluções. E minha vida nos últimos três anos virou basicamente isso. A primeira questão de fato que precisa ser abordada dentro da sala de aula que a gente precisa levar para a molecada toda e não só para a molecada, isso aqui, o que mais me preocupa é o seguinte, é muito bom que a gente esteja tratando das crianças e adolescentes nas escolas, mas o que mais me preocupa é que ainda não surgiu um projeto de educação dos adultos, que são os que tomam as decisões. é maravilhoso que a gente esteja aqui falando sobre criança e adolescente que eles são o futuro, mas os adultos que hoje tomam as decisões estão, né, isso tudo que a gente está vendo aí, a realidade é amedrontadora. Criar nesses jovens primeira coisa, a capacidade de diferenciar desinformação de informação. Esse é o maior desafio e a maior dificuldade no cenário que a gente encontra hoje no Brasil. Como o João Brant trouxe a quantidade de jovens que acreditam mais em desinformação da informação é uma coisa absurda, uma coisa realmente alarmante. Saber diferenciar, e é bizarro porque a gente fala isso no conforto das nossas poltronas que custam caro em nossas casas e apartamentos, e a gente esquece que nós temos um grande Brasil. E quando a gente fala que a maioria das pessoas, na maioria, mas muita gente não sabe diferenciar uma notícia da Folha de um envio no WhatsApp, muita gente acha que isso é bobeira. E não é. Essa é a realidade. Eles leem uma notícia no WhatsApp e eles acham que eles estão lendo uma notícia, eles não estão lendo um repasse criminoso fabricado por alguém de um gabinete de ódio. Então, saber fazer essa diferenciação para analisar a veracidade de uma publicação é a mais importante e fundamental preocupação que a gente precisa ter quando ensina jovens, crianças e adolescentes. É criar a cultura do questionamento, que é o que eu gosto de chamar. A cultura do questionamento é a gente incutir na cabeça de todo adolescente, de toda criança, de todo jovem adulto, de imediato, que tudo que eles estão vendo, a primeira coisa que eles têm que fazer é questionar e verificar. Não é só questionar e falar duvido. Ah, isso não é verdade. Porque aí a gente incentiva a anticiência, a gente incentiva as pessoas ficarem refutando todos os veículos de mídia. Não é esse o objetivo. É questionar e verificar. Se a gente cria na cabeça, culturalmente, de todo mundo a lembrar questiona e verifica, questiona e verifica, a gente consegue um avanço gigantesco, mas isso tem que ser além da escola. A gente precisa ir para botar isso nas ruas, fazer campanha de conscientização, passar na televisão. A gente precisa do apoio estatal para fazer com que essa campanha de conscientização aconteça no Brasil. Seria fundamental que isso fosse debatido também. Aí a segunda coisa que eu acho que é importantíssimo falar é todo mundo que está na internet, ou quase todo mundo, 99% das pessoas, obviamente, são um número arbitrário, é um criador de conteúdo. Por mais que a gente seja leitor a maior parte do tempo e por mais que você faça um post por semana, quando você faz um post você é um criador de conteúdo, você está criando um conteúdo. Então, ensinar a criança e o adolescente desde a base, desde a escola, a criar conteúdo com responsabilidade é fundamental. A responsabilidade da importância que carrega um post no Twitter é para sempre. E eu tenho tweets meus da minha adolescência que são tenebrosos, você fica vendo o tempo inteiro pessoas resgatando, eu mesmo já fiz um vídeo reagindo a tweets meus quando eu era adolescente, que eu fiquei de cabelo em pé reagindo, obviamente, tirei sarro do quão burro eu era e etc., e fiz muita piada com isso, mas esses tweets são para sempre, podem arruinar vidas. Então, é fundamental também bater muito nessa tecla da importância. E aí, quando a gente fala de criação de conteúdo, estimular a contra-desinformação. Se nós criamos dentro da nossa juventude um estímulo, uma vontade cultural de botar conteúdo para fora mostrando que aquilo é desinformação, a gente está auxiliando ainda mais o debate e, obviamente, a não disseminação de desinformação na internet. Eu fiz isso durante o período eleitoral no segundo turno, eu fiz um monte de vídeos no meu Instagram onde eu ficava rebatendo as mentiras que eram soltadas lá pelos políticos da extrema direita, as Zambelli, Nicolas e não sei o quê. E os vídeos foram uma explosão de audiência justamente por quê? Porque não era só uma checagem de fato. A gente precisa estimular jovens a botarem mais a boca no trombone, botar, falar. Falar que isso está errado, falar que essa informação está falsa, desde que a gente primeiro incentive a questionar e verificar. Enfim, esses são caminhos pontuais do que pode ser feito e do que eu acredito que pode melhorar o nosso cenário da internet no Brasil. Além disso, eu acredito que isso gera três vertentes principais que é diminuir a desinformação porque é uma ilusão a gente imaginar um mundo sem desinformação. A desinformação existe desde a invenção da imprensa, aliás, existe desde sempre, desde que as notícias eram faladas e lidas em praças. Então a desinformação nunca vai ser derrotada, mas a gente precisa diminuí-la constantemente. É uma luta para sempre. combater a radicalização, que é o que hoje as plataformas mais fazem com essa juventude, que é importante a gente falar, não é apenas a divulgação de desinformação, mas o estrago causado na vida de um jovem e um adulto que ao receber posts radicalizantes acaba se tornando um radical e normalmente tende para a extrema direita. Então, diminuir a desinformação, combater a radicalização e tentar acabar, e aí sim, tentar acabar com o discurso de ódio. É uma utopia? Lógico que é, mas a gente tem como fazer com que ele volte para os bueiros de onde não deve sair. Assim como a gente já conseguiu avanços sensacionais com racismo, mas que a gente não conseguiu chegar nem perto ainda em relação à transfobia. Então, a gente tem aí um mundo transfóbico aberto, vomitando, a gente tem deputado botando peruca e se chamando de Nicole, como se isso não fosse um ato de extremo preconceito, que é inadmissível que esse cara não tenha saído algemado dali. Porque se ele tivesse pintado a cara de preto e tivesse fingido que era uma pessoa negra, o que teria acontecido com ele? Então, como é que ele se passa por uma mulher trans e a transfobia já foi igualada ao crime de racismo da justiça brasileira? E continua como se nada tivesse acontecido depois de debochar da cara de todas as pessoas transexuais do país? Então, é uma situação realmente alarmante. Acabar com o discurso de ódio é fundamental. E no fim, gente, eu acho que a gente precisa de fato falar que a gente precisa enfrentar o vício. A questão dos aparelhos móveis na mão de crianças e adolescentes não se trata apenas de desinformação e radicalização. A gente está falando de vício. O vício é constatado, o vício é comprovado, as tendências suicidas vêm ampliando vertiginosamente desde 2012, que é considerado o ano de grande ascensão dos smartphones no mundo. Começa em 2009, em 2012 se populariza de maneira irreversível e desde então os índices de suicídio, principalmente entre meninas e adolescentes, vêm crescendo vertiginosamente. E os aumentos visíveis em casos de depressão e ansiedade, que obviamente é multifatorial, mas a gente sabe o quanto é prejudicial o vício nos aparelhos. Esse vício, eu não quero me estender, peço perdão por me estender, esse vício, ele vem, é chamado de vício comportamental. Ele não é um vício que necessita da ingestão de substâncias. O vício comportamental é toda vez que a gente tem um comportamento que a gente não consegue deixar de executar, mesmo sabendo dos prejuízos a longo prazo. E isso é o que vem acontecendo o tempo inteiro, com todos nós, inclusive. O nosso vício em aparelhos eletrônicos. Então, como que a gente pode enfrentar isso de maneira direta, de maneira clara, pra que a gente possa diminuir o capitalismo da vigilância, mas todos aqui já tenho estudado, e, obviamente, atacar a economia da atenção, que é o core business dessas big techs hoje, é a economia da atenção. Quanto mais segundos você passa nessas plataformas, mais você gera dinheiro pra essas empresas. Então, como enfrentar isso, eu continuo defendendo que, embora nós não possamos destruir o sistema, a gente pode atacar uma das principais armas, que é o autoplay. Então, eu preciso sempre repetir, o autoplay é o veneno hoje das grandes plataformas. Se a gente, desde as escolas, ensinar as crianças, os adolescentes a fugirem das plataformas de autoplay, a gente já vai ter resultados fantásticos na sociedade. O que é o autoplay? Qualquer coisa que dá play no seu celular, qualquer vídeo que dá play no seu celular, sendo que você não deu play nele. Quando você abre o Instagram e você vai descendo a timeline, você é bombardeado por vídeos que você não pediu para assistir. E muitas das vezes, vídeos esses que você nem segue a pessoa. Os algoritmos estão tomando conta da internet para impedir que você tenha acesso a quem você segue e cada vez mais o próprio algoritmo defina o que você tem que assistir. E com o TikTok e a popularização da timeline infinita de vídeo curto, isso se destrambelhou para um patamar que a gente nunca imaginou. Hoje, a gente tem uma juventude, crianças e adolescentes tão viciados em TikTok que eles não têm mais absolutamente nenhum controle sobre o que eles gostam e o que eles preferem assistir. Eles apenas abrem uma timeline e um robô fica exibindo para eles constantemente conteúdos, muitas das vezes imbecilizantes, radicalizantes ou qualquer outro tipo de antes que é prejudicial para a juventude. Então, ao invés da gente só falar sistematicamente de problema da economia da atenção, a gente pode atacar uma das principais armas, que é remover o autoplay do nosso cenário brasileiro. O PL 2630 tentou fazer isso, vem tentando fazer isso, tem lá a inclusão do texto que tira o autoplay do padrão, se alguém quiser ativar o autoplay tem que ir nas configurações do aplicativo e essa é uma das formas que a gente tem para poder diminuir o poder dessas plataformas nessa lobotomia coletiva que está acontecendo, principalmente entre a juventude brasileira, quando a gente fala de play em vídeo. E por último, para finalizar, eu só quero fazer um pedido. A gente fala muito de educação, a gente fala muito de formação de professor, o Brasil precisa investir em pesquisa. Pesquisa. A gente precisa de dinheiro para pesquisador. Eu já não aguento mais ter que buscar dados para poder sustentar as coisas que eu vou falar e escrever e eu só encontro estudo de Oxford ou dos Estados Unidos. Não há estudo brasileiro. as populações são diferentes e eu tenho que sustentar meus argumentos para o povo brasileiro baseado em estudos feitos para jovens nos Estados Unidos. O Brasil precisa fazer suas próprias pesquisas. Nós temos pesquisadores competentíssimos. O que falta é verba. Então, já que estamos aqui falando para muitas pessoas que têm capacidade e poder de influenciar nessa direção, pelo amor de Deus, coloquem dinheiro em pesquisa sobre saúde pública na era digital no Brasil, por favor. Obrigado. Beleza, Felipe Neto. Que bom te ouvir aqui. Uma pessoa... Bom, a gente te ouvindo a gente percebe por que você tem tantos milhões de seguidores e por que você é chamado como referência para falar disso. Você foca várias coisas importantes. Você tem que olhar desde o dia a dia da criança, o domínio da rede, até a questão da informação boa. Não basta você desmontar a mentira. você tem que produzir cultura, educação, uma cultura fraterna, civilizatória. Eu estou preocupado com isso há muito tempo. A educação ambiental, a lei Maria da Pena nas escolas, ensino da cultura afro-indígena nas escolas. Isso é essencial. Então, Felipe, olha, parabéns. Você é realmente um exemplo. E como eu digo sempre, eu faço muitas leis, mas não tenho ilusão, senão seria ótimo, a gente ia fazer uma lei para acabar com o racismo. Eu já fiz, uma para acabar com o machismo, para acabar com a LGBTfobia. Na verdade, uma lei é um grão de areia, ela é necessária, mas o embate cultural, o papel da escola, das famílias, é essencial. É uma ilusão. Quantas leis... Olha, a primeira lei que eu fiz contra a LGBTfobia tem mais de 20 anos atrás. Foi a primeira do Brasil. Aí, depois, o cúmplice. O cúmplice demora anos e anos e anos. Mas, ainda bem que a gente está discutindo agora um projeto que a gente apresentou há quase dois anos atrás e, nesse momento, a gente está prestes a aprovar, espero eu que aprove, a lei que o nosso Orlando Silva está relatando e que vai ser um instrumento que também não vai resolver, mas, pelo menos, vai criar mecanismos sociais, uma vacina preventiva em relação a isso tudo. Então, supergratidão, Felipe Neto. Continue assim, sempre bem disposto, sempre falando com convicção, com emoção, com verdade, dando a cara a tapa e mostrando que, sim, que é possível enfrentar o ódio, enfrentando a ignorância. E esse teu apelo fundamental, nós já estamos ligados e vamos ficar cada vez mais recurso para pesquisa, recurso para boa informação, recurso para cultura. Felizmente, há dois dias atrás, ou ontem, o Lula assinou os decretos que viabilizam a lei do nosso sempre presente Gustavo. E que isso também sirva, que floresçam mil flores, que floresçam mil flores de paz, de solidariedade, de afeto, coisas que nunca devem sair de moda. Ingrid, é contigo, vamos avançar. De novo, obrigada, Felipe, acho que tem muito a contribuir, inclusive com o Instituto Vero, que é esse instituto criado pelo Felipe, para justamente discutir, debater esse tema, então a gente vai precisar também, como eu disse aqui, a gente só está iniciando, né, esse debate e tem muito mais ainda a produzir em relação a essa lei, porque como o Mink mesmo fala, não adianta a gente aprova uma lei, mas nem necessariamente se cumpre a partir disso, né, tem que ter todo um tratamento, um trabalho árduo para que essa lei, de fato, aconteça, seja cumprida. Então, só a Ivana voltou, se a Ivana pode concluir, a gente passar para a Patrícia Blanco do Instituto Palavra Aberta. Não, depois que o Felipe apresentou o programa completo, eu acho que, eu queria complementar, porque na verdade ele tocou numa questão que eu ia trazer aqui, que é o pós-projeto, que é o ecossistema que está se montando, então tem pessoas aqui da universidade, público, influenciadores, ou seja, eu acho que a visibilidade, dar visibilidade a esse ecossistema e saber o que cada um dentro desses espaços pode fazer, eu acho que é decisivo, e aqui eu coloco a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a pró-reitoria de extensão, principalmente em relação a esses cursos de extensão que já estão trabalhando com as escolas, com esse entorno. E eu só queria voltar a uma questão fundamental que o Felipe trouxe aqui quando ele falou da questão dos dados sobre o Brasil, que é decisivo os estudos, porque a cultura popular digital no Brasil é muito singular, gente. Na pandemia, o negacionismo contra as vacinas foi combatido, por exemplo, no complexo do Alemão, usando o Zap e o carro de ovo, o carro de ovo virou o maior veículo de combate à desinformação, dizendo o que tinha que ser feito dentro da comunidade. Então, esse tipo de coisa, é claro, a gente vai ter que pensar nas tecnologias e nas linguagens de Brasil e os dados dessa cultura popular digital. Só isso mesmo, acho que depois a gente pode, Ingrid, não sei como é que vocês pretendem continuar, mas acho que seria fundamental desenhar esse ecossistema. É isso, que inclui muitas das pessoas que estão aqui, outras, e o que já está no peito, porque tem muito projeto interessante sendo feito que a gente não sabe. Então, fazer esse mapa nas universidades e escolas, nas escolas, quem é a referência, porque muitas vezes, antes da lei emplacar como obrigação, quem abre a porta e faz a coisa acontecer é aquela professorinha lá na escola que tem o interesse, são pessoas. Então, acho que tem que apostar em tudo, instituição, governo, mas também o mapa do ecossistema e dessas pessoas, eu acho que é decisivo. e isso, eu acho que está acontecendo já aqui. Era isso. Está convocadíssima a nos ajudar a desenhar esse ecossistema, você só que já faz parte desse grupo, com certeza. Bom, então, queria chamar aqui a Patrícia Blanco, que ela é presidente do Instituto Palavra Aberta e agora também foi eleita, recentemente, vice-presidente da Comissão de Comunicação Social do Congresso Nacional. Não é isso, Patrícia? Então, a Patrícia também é uma pesquisadora de muitos anos e tem feito um trabalho específico relacionado à educação e à educação midiática. Ingrid, obrigada, deputado Carlos Mink, é um prazer estar aqui ao lado de pessoas que eu admiro tanto e dizer que falar depois de todas essas pessoas maravilhosas que falaram aqui é uma, vai ser um desafio. Mas eu queria dizer da minha alegria de poder participar dessa audiência pública para falar de um evento e para falar do tema da educação midiática. Eu me lembro, estou vendo aqui o professor Ismar Soares, que é presidente da associação na ADP do CON, da Associação Brasileira de Educomunicação, e foi numa reunião do Conselho Nacional, do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, que a gente conversou muito sobre a necessidade da gente trabalhar de forma mais firme lá em 2015, né, professor Ismar? A questão da educação midiática, foi quando a gente começou a discutir de que forma a gente poderia fazer isso acontecer de forma rápida para fazer com que a gente conseguisse resolver ou pelo menos buscar soluções para o grande desafio que se discutia naquele momento com a chegada de novos produtores de conteúdo, como o Felipe colocou muito bem, hoje todos nós somos produtores e nesse universo internacional onde todo mundo tem voz, mas ao mesmo tempo a gente tem o desafio de saber filtrar conteúdos, o que é falso, o que é verdadeiro e assim por diante. Também queria saudar o João Brante por ter tido a sensibilidade de criar dentro da Secretaria de Políticas Digitais o Departamento de Educação Midiática. Hoje nós temos um departamento em nível federal que tem o objetivo de disseminar o conceito da educação midiática fazendo uma interlocução entre ministérios, o que faz com que isso se torne algo muito mais efetivo quando a gente junta Ministério da Educação, Ministério das Comunicações, Ministério da Saúde, Ministério de Direitos Humanos em prol de uma política pública que vise o fortalecimento e o empoderamento do cidadão a partir do momento em que ele, ao saber ler criticamente as informações que ele recebe, ao se questionar, como o Felipe colocou muito bem, o questione-se, o use, pergunte por que que eu recebi aquela informação, o que que aquela informação quer de mim, pode ter uma participação muito mais ativa, muito mais ética e responsável na sociedade conectada. A gente tem, desde 2019, desenvolvido um projeto de educação midiática e informacional chamado EducaMídia, é um projeto que tem dois pilares principais, o primeiro pilar é a formação de professores, a gente tem cursos abertos, todos gratuitos, formato EAD, que forma professores do Brasil inteiro, a gente está com uma turma aberta agora, são mil participantes de 427 cidades no Brasil, e aí, quando, na conversa que tive com o Gabeira, falando sobre essa necessidade de ampliar essa formação, é porque a gente tem professores com níveis muito diferentes, a gente tem aquele professor que sabe, que entende o universo informacional atual, o universo digital, e a gente tem aquele professor que ainda carece de um entendimento de como funciona, como mexe, como a gente consegue acessar um dispositivo, consegue acessar a internet e assim por diante. Então, a gente precisa ir junto com o MEC, com as universidades, eu adorei ouvir a Ivana dizendo que tem esse processo, essas possibilidades de projetos de extensão universitária, a gente, Ivana, depois vou te procurar, a gente tem um curso de extensão que a gente fez um projeto piloto com a UNB, justamente para levar a educação midiática no nível de universitário mesmo, para formar professores em extensão. Mas o principal e que eu queria trazer aqui, deputado Bink, o projeto, ele é muito bem-vindo, mas eu gostaria de propor que houvesse uma ampliação do escopo, porque eu acho que o combate à desinformação é um eixo que a gente tem que atacar. A gente precisa, ao ver a educação midiática como uma forma de empoderar o cidadão, ampliar esse escopo para que a gente possa fazer com que esse cidadão seja, de fato, um agente autônomo, independente, que possa participar ativamente do ambiente democrático. A gente só vai conseguir brecar discurso de ódio, brecar discursos intolerantes se esse cidadão tiver a consciência exata da responsabilidade que ele tem no ambiente informacional, seja no ambiente online, seja no ambiente offline. E hoje a gente não tem mais essa separação. Hoje todos somos fígital, o mundo é fígital, é físico e digital, a gente é uma única pessoa, a gente precisa entender, incorporar isso dentro da formação de crianças e adolescentes. Mas eu queria trazer também uma experiência que nós aqui no Educamídia tivemos, no Palavra Aberta, que é o Educamídia 60+, que foi um projeto voltado para a formação de pessoas, de cidadãos da terceira idade, que a gente sentiu a necessidade de trazer essa educação midiática para fora dos ambientes formais de aprendizagem, para fora da escola. E é algo que eu acho que a gente tem um grande desafio, que é justamente, não é mais o 60+, a partir do momento que o cidadão sai da escola, como que a gente atinge esse cidadão que também está participando ativamente desse universo informacional, para que ele também seja um participante ativo, responsável, ético, nesse ambiente. Então, queria saudar, eu vou encaminhar depois, Ingrid, para você, algumas notas técnicas que a gente tem. A gente tem colaborado também com o deputado Orlando Silva, que também gostaria de saudá-lo, por conta de incorporar no projeto do 2630, um capítulo especial que abre espaço para a educação digital e midiática, com campanhas de conscientização, não só para quem está dentro da escola, mas também para essa sociedade que tanto carece dessa... é muito pertinente, muito importante para o momento que a gente vive. Muito obrigada. Obrigado você, Patrícia, Blanco, acompanhamos aqui o teu trabalho, a Ingrid, a tua fã de carteirinha aqui, Gabeira também. Quanto ao projeto, audiência é para isso. eu aprovei 240 leis nesses últimos tantos anos. Nenhuma para dar nome de rua nem babar os poderosos de plantão. E nenhuma foi aprovada como eu a propus inicialmente. Foram sendo emendas, sugestões, as audiências públicas, todo projeto a gente faz uma audiência para receber sugestões. Isso é o que dá força para a lei. Senão a lei vira realmente, como eu disse antes, um pedaço de papel que vai alimentar cupim. O que faz a lei forte é ela incorporar as sugestões, se robustecer e depois a campanha do cumpra-se, que é o mais difícil. Parabéns, Patrícia. Está muda? Está muda. Não, só para agradecer e dizer que o que a gente quer é uma lei que pegue, que não fique guardada no papel, que realmente tenha efetividade. Parabéns pela sua contribuição. Muito obrigada. Vamos alternar agora também, ouvindo algum professor, aluno, representantes dos professores e alunos, e depois voltar. Temos vários convidados que não falaram ainda e que estão chegando ou que estão saindo, mas essa é a nossa dinâmica. Isso aí. A gente está chegando perto da hora, é claro que a gente vai conseguir prorrogar um pouquinho. É, o Orlando... Até 4h15 e 4h20, mas você é muito boazinha. O Orlando Silva também já avisou aqui que está chegando, então... Quando ele chegar, a gente põe ele. Exatamente. Vamos, então, fazer alternância de poder com os alunos e professores. Isso aí. Eu vou chamar o João Gabriel, que é da nossa gloriosa Associação dos Estudantes Secundaristas. Da qual o Min, que foi presidente, eu também, tenho um carinho enorme. Então, João Gabriel, você está com a palavra. Cadê o João? Estou por aqui. Você consegue me ouvir bem? Sim, sim. Ok, então, antes de duas, eu gostaria de saudar desse espaço. Boa tarde a todos que estão aqui presentes. Esse espaço, realmente, de construção, da democratização das decisões, da tomada de decisão, e também de, realmente, pensar junto o que a gente quer para o nosso Estado e que, enfim, seja uma gestão colaborativa, então, agradeço. Saúdo muito bem esse espaço. Saúdo a falar de todos que me intercederam, todos que virão a me interceder. Eu sou o João Gabriel, como a Ingrid já introduziu, eu sou presidente, estou presidente da Associação Municipal de Estudantes Secundaristas da cidade do Rio de Janeiro, uma entidade, enfim, fundada no final da década de 30, que visa, realmente, organizar os estudantes dentro dessa luta por uma educação de qualidade, por um mundo mais acessível para nós que somos jovens, para nós que estamos estudando, nosso reconhecimento quanto classe social. E, ao ser convidado, vir esse projeto de lei, eu acho ele muito interessante porque ele realmente atinge aquilo que eu acho que é o mais importante dentro de todo esse combate às fake news, à desinformação, que é realmente a conscientização. Estabelecer a diferença entre o que é o fato e o que é uma opinião, o que é informação, o que é desinformação, o que é real, o que não é. E isso parte justamente por uma educação que ela não é suficientemente capaz de nos dar senso crítico. É uma luta que, enfim, é travada pelos estudantes, pelos professores há várias décadas e que, enfim, não consegue ser estabelecida justamente por uma precarização do ensino. Seja pelo novo ensino médico, diminui a carga horária das disciplinas que trariam essa melhor compreensão para nós enquanto estudantes como realmente pela dificuldade de manutenção de aprimoramento profissional dos professores justamente porque tem que ter uma carga de trabalho muito alta. Muitas vezes eles não conseguem ter tempo para poder estarem atualizados as notícias, estarem atualizados aos projetos de leis que estão em vigor para poder realmente discutir nas salas de aula e isso tudo devido a uma precarização sistemática da educação pública. Mas, focando especialmente no projeto de lei, quando eu li e ouvi as diferentes tipos de desinformação que estavam lá descritas, me relembrou muito um texto que tinha sido trabalhado comigo no sétimo ano do Ensino Fundamental que é o texto do cronista do Eterno e realmente imortal João Baldo Ribeiro que é Os Números Não Mentem onde ele traz enfim, mais de dez fatos estatísticos sobre o pão e a farinha de trigo e basicamente tentando induzir a gente a achar que o pão ele é mal à saúde ele é problemático ele pode levar à morte pode levar você a cometer assassinato e justamente pela escrita do João Baldo Ribeiro ser extremamente refinada se você desassocia a informação do que realmente você tem de conhecimento que o pão enfim, como pode comer pão à vontade que não vai morrer você realmente poderia ficar alarmado existe uma estratégia de escrita existe uma estratégia de comunicação que pode levar você a ser enganado com muita facilidade então é muito importante essa distinção entre os diferentes tipos de informação que podem ser vinculados e esse processo de conscientização dentro da sala de aula é fundamental se a gente pensa na escola como um local de formação cidadã ou seja não só de conhecimentos técnicos mas também a pessoa enquanto indivíduo na sociedade e o indivíduo capaz de lidar com seus próprios sentimentos e problemas a capacidade de interpretação da informação que nada mais é que uma capacidade de interpretação da realidade é fundamental para que esse ser humano consiga realmente conviver em sociedade então eu agradeço demais pelo projeto de lei o Mink falou que tinha sido ideia muito da Ingrid então parabéns Ingrid trazer essa aproximação com o projeto que já é implementado na Finlândia eu enquanto ex-estudante do CFET Maracanã eu fui orientando de monitoria de física da professora Lika Takimoto que foi pesquisadora que foi para a Finlândia fazer o doutorado dela então eu acredito que dentro da LERJ haverá espaço para a discussão com muita qualidade desse projeto de lei por justamente ter tantas pessoas qualificadas para poder realmente discutir isso e mais uma vez eu saúdo esse espaço de ver quadros tão importantes a nível nacional aqui presente podendo fazer suas falas fazer suas apresentações eu enquanto representante dos estudantes enquanto uma entidade que historicamente tem uma importância gigantesca mas que acabou passando por um processo de desorganização durante a pandemia eu encaro essa reunião de hoje como uma das primeiras agendas de a importância da AMES enquanto uma entidade institucional mesmo para ajudar a compor as decisões do nosso estado da nossa cidade então fico muito feliz de poder estar aqui hoje presente e contem conosco para discutir esse projeto de lei levar para as salas de aula conversar com os estudantes fazer essa mediação para a gente realmente aproximar do que seria melhor o que cabe melhor no currículo da MNCC e é isso antes de encerrar minha fala eu acho importantíssimo a gente aqui marcar que esse projeto de lei que realmente enseja que deseja combater a desinformação ele não pode estar sendo proposto ele não pode existir se não há uma defesa pela revogação integral do novo ensino médio dessa contra reforma na educação que tira do estudante tira do poder público tira da instituição pública de ensino é a capacidade e a tanto capacidade técnica como operacional de transformar a educação brasileira o novo ensino médio na verdade é uma contra reforma e que precisa ser combatida em todos os espaços em que a educação foi mencionada dito isso muito obrigado a todos presentes assim finalizo minha fala parabéns João Gabriel eu te contei outro dia que há 50 anos atrás eu fui vice-presidente da AMES e nunca esqueci isso nunca esqueci isso e eu acho que o movimento estudantil tem tem essa força força que resistiu contra a ditadura agora pela democracia e você é um representante muito antenado informado lembro que a gente não tem um mês estávamos juntos no Largo do Machado lutando pelas eleições diretas contra a perseguição alguns diretores no caso o diretor do Infante D. Henrique e também a discussão que você levantou agora dessa da questão do ensino médio como foi feita que afastou ou secundarizou várias disciplinas humanistas sociologia filosofia biologia e quase que direciona os estudantes para o comércio a indústria que não seria mal se tivesse uma formação muito mais ampla então você representa essa geração antenada que lutou contra o obscuro antigo do colo e agora está ajudando a construir e agora sim afirmativamente um novo caminho você falou da Érica eu até sugeri para Ingrid para ouvi-la agora eu não sabia que ela tinha sido tua orientadora minha grande companheira ela está no primeiro mandato mas já é minha amiga há muito tempo mas a Ingrid disse que a Érica saiu que ela não está mais aqui participando mas olha fica aqui a Érica seguramente ela já me disse pediu até a coautoria do projeto vamos avançar juntos e como a Érica tem muitos companheiros e companheiras além do próprio professor José Mar que está não sei se está ainda participando com a gente nós temos dezenas e vamos conseguir sim aprovar esse projeto parabéns João Gabriel devolvo para a Ingrid bom aproveitando você falou dessa questão dos diretores e diretoras de escola queria chamar aqui a Bruna patrocínio que está representando a associação das diretoras e diretoras de escolas do Rio de Janeiro estou aqui boa tarde boa tarde boa tarde estão ouvindo? ah tá porque eu estou bem rouca está perfeito ótimo boa tarde queria agradecer a oportunidade a gente está aqui nesse debate já tem tantas falas aí que foram excelentes e aí como diretor de escola às vezes a gente costuma dizer que a gente é a parte cri-cri que a gente começa a ver os problemas e já pensar como que isso se efetiva na prática enquanto diretor de escola e antes de tudo professores enquanto representante aqui hoje da DERJ queria lembrar para quem não sabe que a DERJ é a associação de diretores do estado do Rio de Janeiro e somos todos professores da rede estadual então primeiro ponto antes de eu falar da formação de algumas questões é uma reflexão de como é que a gente pensa na nossa atuação quando a gente tem o pior salário do Brasil hoje nós da rede estadual mesmo com o anúncio do governador a gente tem visto a dificuldade e o problema que é essa essa sinalização dele de pagar o piso que não é para todo mundo não é da forma devida enfim então primeiro queria deixar claro esse protesto indignação segundo eu queria colocar que as escolas hoje tem muitas ausências a gente como gestor de uma escola pública a gente tem uma série de ausências e negligência do estado na efetivação do direito do nosso aluno então a gente não tem uma série de funcionários uma série de infraestrutura básica tanto de mão de obra de serviço prestado para a escola quanto de infraestrutura mesmo predial enfim e aí para que a gente coloque certas políticas em práticas na escola a gente precisa sim de infraestrutura de funcionário de uma escola plena numa escola funcionando efetivamente não uma escola que está o tempo inteiro tendo que dar jeitinho o tempo inteiro porque não tem sua capacidade integral de funcionamento e de desenvolvimento como alguns já falaram Gabeira Felipe Neto o próprio Mink e outros falaram a questão da formação do professor hoje é fundamental a gente teve na audiência ano passado no final do ano se eu não me engano da apresentação do relatório da CEDUC para a comissão de educação do relatório anual e a gente teve lá elencado uma série de reuniões de trabalho colocadas como formação docente nós fizemos inclusive essa crítica o professor precisa de formação e não pode ser uma formação que se o professor quiser ele vai buscar isso sempre vai ser direito nosso de buscar os conhecimentos entendimentos das áreas que nós queremos mas o estado enquanto executor o município as redes cada uma com a sua administração direta precisa é necessário é obrigatório ter formação para os seus docentes como vocês falaram aqui a gente tem diversos tipos de professores hoje na rede professores que mal sabem usar o Google e professores que tem sim maior uso da tecnologia mas a gente precisa capacitar os professores para que eles trabalhem isso com os alunos para que trabalhem não de uma forma de eu dei o conteúdo e foi falado sobre isso não mas de fato uma prática cidadã uma prática que leve o aluno a esse questionamento a essa crítica realmente enquanto a DERJ a gente tem buscado orientar e assessorar os diretores associados que tem problemas desse tipo na escola diretores que já tem enfrentado nas suas escolas problemas entre os alunos etc por conta dessa questão da fake news por conta do discurso de ódio então diante dessa dificuldade no cenário atual a DERJ tem tentado ajudar e auxiliar os diretores nesse sentido e professores dentro do escopo da direção e a gente também tem que reforçar como disse o estudante agora há pouco a precarização do novo ensino médio que a gente vem criticando também igualmente e a gente pensar que esse ensino médio aumenta cada vez mais as desigualdades diminui as possibilidades de um estudo mais completo para os nossos alunos então a gente precisa pensar em todos esses aspectos e uma questão que vocês também falaram que é muito importante é a gente pensar em material a gente precisa de escolas com material técnico com computadores com tablet enfim com uma série de meios que a gente não dispõe embora a gente tenha verbas federais como o Mink falou a gente tem tantas e tantas coisas para suprir com essas verbas que a gente recebe e para além disso um problema que tem acontecido cada vez mais na educação é que a gente tem políticas públicas muito descontinuadas a gente tem uma lei a gente tem o cúmplice dessa lei em alguns momentos por parte da secretaria formas de executar e de colocar isso em prática mas alguns momentos depois isso é esquecido e aí fica um equipamento ou fica uma ação esquecida e não se tem a continuidade então às vezes a gente recebe um equipamento ou adquire com a verba da escola mas a gente não tem a verba a gente não tem a capacidade para fazer a manutenção desses materiais e dessa política pública dessa lei na prática então a gente precisa pensar no projeto de lei formas de garantir essa continuidade não para ser algo que a gente foi lá trabalhou em determinado momento recebeu algum material e aquilo fica parado não, mas que aquilo seja de fato implementado de uma forma contínua com condições no chão da escola para que isso se efetive e é isso tentei ser rapidinha condensando aqui os pontos mais importantes que a gente pensou já que tem muitos colegas para falar agradeço novamente coloco a DERJ à disposição para a gente estar participando desse debate e pensando juntos obrigada obrigado você Bruna mando um abraço para toda a diretoria da DERJ eu me orgulho de ter ajudado a DERJ lá no início quando era pequenininha depois a lei da eleição dos diretores das escolas a lei de valorização dos diretores a DERJ tem participado de tudo e não podia ficar fora dessa discussão porque a gente está falando de uma lei que tem a ver com algo que vai acontecer dentro das escolas e só vai acontecer com os professores com os alunos ainda bem que nós temos entidades estudantis vibrantes professores além da DERJ associações de professores que estão ligados nisso e já estou informado aqui pela Ingrid que o Orlando Silva nosso deputado já está aqui presente vai entrar aqui eu queria Ingrid antes de você chamar o Orlando dar um testemunho aqui eu fui ministro do meio ambiente o Orlando era ministro do esporte então a gente já tem isso segundo o governo Lula nós já somos companheiros há muito tempo e o Orlando ele tem uma capacidade de percepção de negociação uma sensibilidade uma experiência política então a gente está com muita esperança porque você está pegando um tema que mexe com poder que mexe com a ultradireita e você que é um grande dançarino também está mostrando que é bom de baile vai dar um baile nessa turminha aí que quer sufocar esse projeto tão importante Orlando nós temos muita esperança na aprovação desse projeto você está dando tudo e mais alguma coisa mostrando habilidade você está enfrentando simplesmente o poder mais rico e mais poderoso do mundo com dignidade com coragem e aqui só como você só pode chegar agora só para dar uma dica rápida para você a a Johanna que representa aqui a Finlândia mostrou como a lei funciona na Finlândia há muitos anos envolvendo vários ministérios ensinando os alunos as pessoas não só distinguirem notícia do boato falso do verdadeiro mas dando cultura dando informação não é só pelo lado negativo criando nós ouvimos o Gabeira nosso companheiro também está acompanhando esse tema e o Felipe Neto que é o nosso craque desse assunto deu uma fez uma exposição completamente brilhante nos apaixonou a todos e ele está no front ele tem mais de 40 milhões de seguidores de inscritos nos seus canais e é uma voz lúcida e vai no dia a dia né leva pancada de todo lado mantém o bom humor os jovens adoram ele porque ele tem aquele viço da liberdade da irreverência e ouvimos também alunos professores né a Ivana Bente da UFRJ e vários vários especialistas do Ministério da Justiça do Ministério das Comunicações então Oi Ingrid Oi tava travou aqui pra mim chama então nosso nosso deputado Orlando Silva nosso relator é não consigo fazer uma apresentação melhor né mais delicada que a sua com Orlando que também que eu também sou fã porque não é à toa ele vem do movimento estudantil que é uma escola pra todos nós né e uma referência enorme que veio do movimento estudantil e hoje sem dúvida nenhuma na política brasileira e com essa importância que você tem hoje né Orlando em relação a SPL que é muito mais ser chamado SPL das fake news mas é muito mais do que isso né ele fala sobre é um PL muito necessário pra todos nós sobretudo na defesa da democracia então Orlando Silva muito obrigada por estar aqui e você ter a nossa palavra Obrigado Ingrid agradeço muito a oportunidade de te ver te ouvir e infelizmente não pude participar de todo o encontro mas eu fiz questão de dar uma passadinha aqui eu estou em São Paulo no dia frio hoje começou inclusive a feira do MST e foi a minha primeira agenda bem cedinho e ainda vou até a noite mas eu fiz questão de participar dessa audiência pública é uma forma de abraçar e agradecer a existência do Carlos Mink a sua trajetória o seu compromisso com a educação o seu compromisso com o Brasil o Mink é desses imprescindíveis que o Berto de Bresch lembrava de homens que lutam a vida inteira mulheres que lutam a vida inteira esses são os imprescindíveis então pra mim é um orgulho ter em algum momento da minha história convivido com o Mink pela sua capacidade pela sua liderança pela sua força e é impressionante como ele se reinventa ele se ligou nos temas mais desafiadores do tempo presente que são os temas digitais a educação midiática a alfabetização digital é chave pra que nós possamos ter dias melhores porque a era digital ela é definitiva não é um acontecimento fortuito temporal né e a separação entre o mundo virtual e o mundo real é algo também definitivo então é a a a a a a separação é cada vez menor entre o que é o virtual e o que é o mundo real então é muito muito importante que nós venhamos a fazer uma reflexão sobre caminhos para que nós podemos ter explorar as maravilhas que o mundo virtual nos oferece eu sempre digo que nós não podemos ser os ludistas do século 21 né aqueles que imaginavam que o problema estava nas máquinas e que teríamos que quebrar as máquinas para garantir o desemprego dos trabalhadores. Ao contrário, as máquinas é que poderiam permitir que os trabalhadores fossem menos explorados, tivessem mais tempo livre. A era digital oferece ferramentas maravilhosas e o seu uso legítimo impactará seguramente na vida de tantos e tantos e tantos para que tenhamos o bem viver, para que tenhamos mais tempo livre. O imaginável está em uma audiência pública da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro participando, como nós podemos fazer isso hoje. Então, eu sou entusiasmado com as tecnologias novas e todas as oportunidades que eles nos trazem. Ao mesmo tempo, eu tenho muita consciência de que é desafiador o caminho de estabelecer um parâmetro de regulação para as chamadas Big Techs. O Brasil faz um debate ainda tímido. Eu admiro o debate feito pela União Europeia, que elaborou uma lei sobre serviços digitais e sobre mercados digitais. Uma legislação que é mais abrangente. E esse é um desafio que nós teremos que desenvolver. Não acredito que devemos nos intimidar com qualquer tipo de reação, como as que nós vimos agora, uma reação desproporcional do Telegram, que publicou para seus usuários um conteúdo que tinha desinformação. É uma demonstração do quanto é necessário que nós tenhamos parâmetros para todos, inclusive para o funcionamento dessas Big Techs. Não acredito que devamos nos intimidar com atitudes como a que o próprio Google teve esses dias. O Google feriu seus próprios termos de uso quando não identificou anúncios de conteúdo político. O Google feriu termos de uso do Spotify quando fez anúncio político numa plataforma que tem nas suas políticas de termos a vedação de publicação de anúncios políticos. Então, esse tipo de movimento de empresas que são quase que monopólios, o Google tem 97%, 97% do mercado de busca. Esse tipo de conduta que, onde se percebe abuso do poder econômico, abuso das suas estruturas, o Google utilizou mais de 600 mil reais em anúncios. E quem já fez anúncio em plataformas digitais sabe o tamanho que é 600 mil reais em anúncios para detratar essa proposta. Eu creio que nós não podemos nos intimidar com esse tipo de conduta. Assim como não podemos nos intimidar com gente que foi para as redes sociais dizer que era um projeto que iria instituir censura, proibir a pronúncia de versículos bíblicos. Meu Deus, veja só. Isso serve como estímulo para que nós possamos defender alguns mecanismos de regulação nas redes e defender, em primeiro lugar, a liberdade de expressão, Ingrid. Eu sempre digo, o primeiro aspecto presente desse projeto é uma defesa aberta, explícita da liberdade de expressão. Cria um mecanismo de devido processo para que o próprio usuário, ele conteste uma eventual moderação de conteúdo que restringe a sua liberdade de expressão. E aqui nós não queremos que o governo tutelie a liberdade de expressão, que partidos, igrejas, empresas, quem quer que seja, tuteliem a liberdade de expressão. Nós queremos que o próprio usuário, o próprio cidadão, defenda a sua liberdade de expressão. E dali está escrito o devido processo para contestar a moderação de conteúdo de modo direto, simples, fácil. A lei defende obrigações de transparência e a minha linha é o seguinte, o Brasil deve ter na operação dessas Big Techs as regras de transparência que elas são obrigadas, por exemplo, na União Europeia. Nós não queremos saber mais, queremos saber o mesmo. E nós queremos que a sociedade civil, que especialistas tenham contato com as informações, desde que sejam preservados segredos de negócio, segredo industrial, mas nos interessa a compreender como que essa dinâmica se dá. Algoritmo de recomendação traz um debate ético para a mesa, porque liberdade de expressão não é só o direito de falar, é também o direito de ser ouvido. E se os algoritmos de recomendação estabelecem quem pode ouvir, determinam a formação de bolhas que são intransponíveis, a resultante disso será uma sociedade cada vez mais fraturada e uma fratura que pode não mais ser recomposta. Então, temas como esse importam conhecer a operação, importa ter regras de transparência. E nós acreditamos mesmo que o regime de responsabilidade merece revisão. O que temos no marco civil da internet de 2014, que é bem importante, não está escrito na pedra e é imutável. Aquilo que foi muito bom em 2014, Mink, pode não ser suficiente hoje. E nós estamos propondo coisas simples. Estamos propondo que no regime de responsabilidades, se tem pagamento para impulsionar uma manifestação, se ela pode produzir dano, se ela produz dano, quem ganhou dinheiro para levar mais longe a mensagem, tem que ser responsável também. O que o Orlando Silva publica é a responsabilidade do Orlando Silva. Mas se o Orlando Silva publica, ele paga e essa mensagem vai mais longe e ela produz dano, quem recebeu também tem que ser responsabilizado. É isso que nós estamos defendendo na proposta. E, inspirado na lei alemã, que prevê um dever de cuidado, inspirado no DSA, que prevê análise de riscos sistêmicos, também é extensiva a responsabilidade se, após a notificação de determinados conteúdos ilegais, checada a existência de conteúdos ilegais e se a plataforma mantém conteúdos ilegais denunciados, há que se ter também responsabilidade se isso produz dano. Se produz dano. Se estiver na iminência da produção de dano, há que se ter responsabilidade se houver omissão. E ainda tomamos cuidado, Ingrid, de criar um protocolo de segurança que alguns me criticaram porque estou burocratizando, mas não. É que eu não quero transformar em instantânea responsabilidade. eu quero que ela seja notificada. Se você perguntar, Orlando, mas como é que isso iria acontecer? Todo mundo viveu, 20 de abril, uma série de publicações que falavam de riscos de violência em escolas. Vocês recordam disso? Quando teve aquela série de publicações, isso poderia dar ensejo a uma notificação como um ato fundamentado por uma entidade responsabilizada no poder público. Mapeado aquele risco, você pode apontar para que as plataformas digitais possam atuar e mitigar esses riscos. Nós estamos atentos a conteúdos legais circunscritos a crimes contra criança e adolescente, induzimento ao suicídio e a automutilação, violência contra a mulher, racismo, ataques ao Estado democrático de direito, terrorismo e infrações sanitárias. Nesses casos, seria exigível redobrar a atenção porque são temas muito sensíveis e apenas notificado e apenas sendo omisso após a notificação por parte do órgão responsável é que poderiam ser já responsabilidade. Então, nós estamos propondo algo cauteloso que é, inclusive, aquém de exigências que existem em outros lugares. Por isso que é um processo delicado, mas é um processo importante que nós estamos vivendo. Eu não tenho a menor dúvida que outros temas, como a valorização do jornalismo, tenham o seu papel, não tenho a menor dúvida, mas eu diria que tem um capítulo que tem a ver com a nossa sessão aqui, que é a Patrícia Blanco, que faz um trabalho extraordinário no Palavra Aberta, que eu sei que ela participou em algum momento aqui, não sei se a Patrícia ainda está aqui entre nós, tem um comando que é dado no projeto que é o estímulo à educação midiática. Isso é muito importante, tem a ver com o projeto apresentado pelo MINK, porque essa é, seguramente, das medidas mais estruturais para enfrentar a desinformação. Alguns querem que haja punição para quem difunde fake news. Eu acredito que o indivíduo que dissemina desinformação, que passa sem ler, ele tem que ser educado, ele tem que ser alertado, ele tem que saber que ele não pode ter essa conduta, que isso pode produzir um dano na vida de pessoas. Eu não acredito em uma prisão dessas pessoas. Agora, nós, do ponto de vista estrutural, se nós projetamos na educação o desenvolvimento de lentes, que nós temos que ter capacidade em termos das nossas próprias lentes, mais capacidade crítica, mais responsabilidade de cada um de nós, esse é o caminho que é estrutural para que a gente possa enfrentar a desinformação. eu diria que ao lado da educação midiática, nós temos o problema do acesso à internet, que é um problema no Brasil. Grande parte da população não tem acesso, não tem pacote de dados, não tem como chegar em fontes confiáveis de informação. E políticas públicas devem ser desenvolvidas para garantir o acesso à internet para o conjunto da população brasileira, para que eles possam fruir de toda a potencialidade que a internet nos... da população. E a educação midiática são caminhos básicos para que a gente possa enfrentar a desinformação e sair da lógica de sempre, que é estruturas punitivistas, que é o que mais aparece quando se debate qualquer tema delicado, sensível, e esse é o tema delicado, sensível, que nós vivemos as consequências da desinformação. Desinformação mata, matou na pandemia. desinformação produz conflitos gravíssimos na sociedade. E esse projeto que o Carlos Mink apresenta serve ao propósito de tratar de medidas que são estruturais para que a gente possa sair dessa para melhor no campo do combate à desinformação e possamos ter uma sociedade livre, uma sociedade com imprensa livre, uma sociedade com debate livre e que permita que nós possamos construir dias melhores. Nós estamos na luta para construir uma maioria no plenário, não é simples, o obscurantismo aparece com muita força nessas horas, o poder econômico aparece com muita força nessas horas, nós temos um fenômeno político no Brasil que não existe tal qual nós temos aqui, que é o bolsonarismo, que acaba produzindo uma aliança insólita, porque se você for observar a posição das big techs, não tem exatamente a ver com as posições dos bolsonaristas, que também não tem exatamente a ver com um certo campo obscurantista que tem presença no Congresso Nacional. mas por interesse diferente se unem e montam a frente que é duro de transpor, não é fácil, mas com muita paciência, com método, com compromisso com a verdade, com compromisso com o Brasil, com compromisso com o futuro e com a democracia, nós estamos desmontando essas resistências e eu sou muito otimista, eu ainda acredito que o mês de maio verá o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados aprovar essa lei e eu espero que ela sirva de motivação para múltiplas iniciativas que precisamos viver como essa do projeto de lei no Rio de Janeiro, como as ações do Palavra Aberta, que eu sei que são ações para a formação de formadores, formação de professores, que é o caminho que eu acredito para a gente superar essa fase. Eu queria pedir desculpas, porque me disseram que era para falar cinco minutos, baiano sabe como é que é, baiano você dá uma chance, o bicho gosta de falar. Eu passei muito do tempo, que me desculpe, mas eu estou muito entusiasmado com a hipótese de votar esse projeto de lei, que você não vai resolver problemas com lei apenas, mas o próprio debate tem sido importante. Quando as big techs agiram como agiram, serviu de alerta para muita gente que estava achando que eu estava viajando, que o projeto é da Globo, para a Globo ganhar, e uma turma entrou nessa, porque eu defendo mesmo que o jornalismo seja remunerado, a Globo vai ganhar, vai e vai ganhar todo mundo que faz jornalismo. Eu acho que é bom que ganhe. O ecossistema informativo precisa de apoio e a publicidade digital distorce completamente a dinâmica que financia o ecossistema informativo, mas muita gente ficou esperta depois de ver esse conflito, que não é uma briga pequena nem simples, tanto que nós temos aliados de peso e ainda assim a luta é muito dura, mas eu aposto que o Congresso não vai ser posto de joelhos. Essa é a minha luta e é por isso que eu estou muito animado, entusiasmado e vê-los aqui também serve para me nutrir, é oxigênio para a luta que a gente faz em Brasília. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado você, Orlando Silva, tem mostrado coragem, habilidade, persistência. eu queria dizer uma coisa para você, eu também estou em São Paulo, você acredita? Eu vim aqui também participar da feira do MST, eu vim para o aniversário também do meu amigo Zé Eli Veiga, vou estar também com o Ricardo Abramovay, pessoas que eu sei que você conhece também, e queria só falar uma coisa bem rapidinha aqui, olha, esse nosso projeto dialoga com essa batalha que o Brasil está vivendo e você está à frente dela, você hoje está levando a bandeira da democracia e da liberdade enfrentando os dragões do obscurantismo. Você está sem som aí, você estava falando alguma coisa? Você está mutado. Você está mutado, Orlando? Está sem, está sem, liga o microfone. Está mutado ele. Foi. Agora. Mink, eu senti uma ligação de uma vez, como eu estou na luta aqui, eu tive que atender para o ministro um minutinho só. Ah, não, eu estava querendo falar aqui. Mas então, olha, depois, sim, fala. Depois dessa tua fala, a gente vai encerrar esse nosso debate com chave de ouro, o debate era de duas às quatro, todas as pessoas falaram, depois a gente te manda um resumo daquela parte que você não pôde pegar, né? E eu acho que o projeto nosso, claro, muito mais limitado aqui no Rio de Janeiro, ele dialoga completamente com essa batalha que você está encabeçando em nome de nós todos, enfrentando aqueles que querem usar o poder da grana para plantar veneno na cabeça das pessoas. Na introdução ao projeto, ou melhor, na justificativa, Orlando Silva, no Brasil, 62% das pessoas admitem que acreditaram em informações falsas que muito tempo depois descobriram que eram falsas. Então, a gente está trabalhando aqui no chão da escola, ouvimos diretores, alunos, profissionais, para complementar um projeto muito mais amplo, muito mais difícil, que é esse que você está dando nó em pingo d'água para aprovar, enfrentando as forças do atraso, o poder da grana, e nós todos, Orlando, estamos na torcida, junto com você e com teus companheiros, nós vamos aprovar esse projeto, vamos aprovar esse projeto, e eles não vão mandar na cabeça do mundo todo. Tem limites, ninguém pode disseminar, impulsionar, ódio, mentira contra vacina, morre gente, fica por aí, você está certíssimo. E você, que bom, tem uma visão completamente democrática, profundamente democrática, você diz, não é com prisão que resolve, você tem que educar essas pessoas, abrir alternativas, e por que não uma cultura de paz, uma cultura antirracista, uma cultura ecológica, tanta coisa boa, vamos dizer o quê? Que a terra é redonda, que as armas resolvem, que a vacina mata? Não, você está na linha de frente da verdade, da democracia e da liberdade. Parabéns, meu companheiro eco-revolucionário Orlando Silva. Um abraço, querido, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço a todos, muito obrigado. Muito obrigada. Vamos encerrar, então. Encerra aí, encerra aí, agradecendo a todos. Obrigada. Muito obrigada, Gustavo Mink. Eufrase, eufrase aqui a do Conselho da Criança e do Adolescente, também. Professora Pública do Estado do Rio, também, e Baiana, por favor. Beijo. Também muito importante a sua presença, eufrase, muito obrigada. Mais uma vez, eu queria reforçar, agradecer também quem está transmitindo aqui a nossa audiência, a revista Fórum, sempre muito parceira, a Mídia Ninja, a Carta Capital, também, que nos apoiou aqui, e acho que é muito importante a gente também falar, né, dessas mídias progressistas, que também, com toda dificuldade, como o Orlando falou, tem também tentado levar comunicação e lutar contra a desinformação. Então, muito importante também a participação deles, agradecer a todo mundo que nos assistiu, está nos assistindo até agora, também, através dessas transmissões, e dizer que, como o Mink já colocou, a gente está só começando esse trabalho, esse grupo de trabalho vai continuar a partir daqui, a Johana que apareceu aqui também, quero agradecer muitíssimo a participação da Johana, porque ela foi fundamental nesse processo todo, nos ajudou muito também, com todo o processo de pesquisa, e já fica o convite, obviamente, para continuar também nos auxiliando aqui, eu estou vendo que você aproveitou que eu estou aqui em São Paulo, você está sentada na minha cadeira, eu estou vendo meus adesivinhos aqui atrás de você, meus adesivinhos aqui, das várias campanhas nossas. Não, então, parei minhas lives a partir de agora aqui na sua mesa. Mas, olha, muitíssimo obrigado, e o Mink, esse parceiro de sempre, quando a gente falou sobre a lei, ele rapidamente falou, vamos transformar esse debate, vamos realmente contribuir o máximo que a gente puder com esse assunto, esse debate é muito importante, o Mink é um parceiro de lutas de muitos anos, desde os meus tempos de movimento estudantil, é um deputado muito atuante e muito ligado em tudo que acontece, o próprio João, que está aqui da Ames, falando ontem, ele disse para mim, olha, a gente quer muito se aproximar aqui do Mink, porque ele tem uma participação fundamental na luta dos estudantes e em tantas outras lutas. Então, Mink, eu quero, acho que em nome de todos, te agradecer mais uma vez por encampar essa que é mais uma das lutas tão, são difíceis, mas que você pega ali com as mãos e você trata sempre com muito carinho todas as demandas que a gente traz, então, muitíssimo obrigada e a gente vai, então, depois enviar para vocês todo o material, tudo que foi discutido e inclusive a gravação também dessa audiência para que vocês possam usar nas suas redes, tá bom? Obrigada, pessoal. Tchau a todos, saudações eco-libertárias. tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, boa tarde, um abraço. Obrigada. Um abraço,